Bom dia a todos e todas. Comissão de Saneamento Ambiental, audiência pública conjunta, dia 28 do 10, às 10 horas da manhã. Deputados efetivos da comissão, Lucinha, Gustavo Smith, Valdeque Carneiro, aqui à minha direita, deputado Luiz Martins, também se encontra presente, que eu gostaria que fizesse parte da mesa, por favor, já que V. Exª também participa como membro efetivo da comissão de saneamento ambiental. Deputados suplentes, Marcelo Dino e Eurico Júnior. Essa audiência pública, em conjunto com a comissão de representação, para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, nos termos da lei complementar 184, de 27 de dezembro de 2018. Presidente e deputado, Valdeque Carneiro, está aqui ao meu lado, que também faz parte da comissão de saneamento ambiental. E gostaria de chamar o deputado Luiz Paulo também, para fazer parte da mesa, já que ele é vice-presidente desta comissão. Convocamos o senhor Gustavo Smith, Valdeque Carneiro e Luiz Martins, membros efetivos da comissão de saneamento ambiental. E, senhores deputados, Marcelo Dino e Eurico Júnior, suplentes, senhores deputados Luiz Paulo, Eleomar Coelho, membros efetivos da comissão de representação, para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, para audiência pública, conjunto a ser realizada no dia 28 de outubro, às 10 horas da manhã. com a seguinte ordem do dia. Manutenção e ampliação da estação de tratamento de água do Guandu, incluindo a licitação LI 005 de 21, realizada pela CEDAI, para execução de obras para proteção de tomada de água da estação do Guandu. Abertura. Está presente aqui o senhor Leonardo Soares, presidente da CEDAI, veio? Não. Está aqui o seu representante, Humberto de Mello, que é diretor técnico de projeto, ok? Muito obrigada. Rafael de Carvalho Menezes, presidente da Generza, presente, muito obrigada. Cauê, diretor de junto de licenciamento ambiental do INEA, está presente? Ok, obrigado. Paulo Henrique Suzarte, gerente de licenciamento de idades não industrial da INEA, está presente? Está a caminho. Está a caminho. Doutora Gisela Correia e doutor José Alexandre Mota, presentes? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, sempre presentes e atuantes aqui nas audiências públicas. Doutor Eduardo Schall, defensor público, coordenador, muito obrigado. Por gentileza, vem aqui para frente. Vossa Excelência faz tanto trabalho importante aqui para essa casa, esteve conosco nas diversos temas aqui importantes. Representante do comitê do Guandu, está presente? Vem para a mesa, por gentileza, vem fazer, compor a mesa, por favor, sim. A defesa do consumidor é fundamental, ainda mais se tratando de água, distribuição de água para a população do nosso Estado. Água tratada de boa qualidade, é claro. Representante do comitê Guandu, está presente? Não chegou. Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, está presente? Foi convidado, fez questão de participar, também não chegou. O prefeito de Nova Iguaçu não veio, mas eu gostaria de dizer que está presente aqui vários representantes da Prefeitura de Nova Iguaçu. Inclusive, eu queria chamar o secretário Roberto Cid, está presente? Fernando Cid, que é secretário de meio ambiente de Nova Iguaçu. Está presente também em Nova Iguaçu, a Cláudia Conceição, que também faz parte da Comissão de Meio Ambiente. E está presente José Arnaldo dos Anjos, que também faz parte da Superintendência do Meio Ambiente de Nova Iguaçu. Eu já citei. O pessoal do Inés chegou agora? A Hélia, já está aí? Hélia. Hélio Vanderlei. Quem é o Hélio Vanderlei? Ok. O Vitor, ele está presente de Inéia? O Vitor, ele está presente de Inéia? Vitor? Não. Ambrosione. Ambrosione. Ah, está online. E a Pastoral do Meio Ambiente, o senhor Valéria? A Pastoral do Meio Ambiente está presente? Obrigado. Não. Vamos lá. Daniel Moraes está presente? Pastoral presente, sim. Pastoral presente. Cauê, está presente? Sim. Já citei a Gisela, do Ministério Público. Já citei o Eduardo, da Secretaria Pública. O Caio, já citei? José Alencar, também já citei, não já? Estamos juntos aí, sempre, presentes, aqui na audiência. Bem. Humberto, já foi citado, que é diretor de projetos. Está o Daniel Barboasa também, não é isso? Que faz parte também. Diretor de... da CEDAI também, na área de operação. Tem algumas representações aqui. É o Bruno, que é do Instituto de Direito Coletivo. Isso. A Fernanda Galvão Siqueira. O Instituto de Defensoria Socioambiental. Isabela Ferreira. Bom, vou dar continuidade aqui. Quero lhe deixar boas-vindas a todos os presentes, a todos os deputados, inclusive o deputado Valdeck, e o deputado dos Paulo, e o deputado dos Martins. Vou fazer um breve comentário a respeito da nossa empresa tão importante, CEDAI. Primeiro, eu quero dizer que a Estação de Tratamento de Água do Guandu é uma das principais obras de engenharia do século XX no Brasil. É considerada a maior estação de tratamento de água do mundo, em produção contínua. Desde a inauguração da primeira etapa, em 1955, e ela passou por sucessivas ampliações, e hoje uma vazão de 43 mil litros de água por segundo, para abastecer uma população de 9 milhões de pessoas. Ela atende o município do Rio de Janeiro, Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Delforrocho, São José do Meriti e Itaguaí Queimados. É justamente para falar sobre a manutenção e ampliação do sistema da ETA do Guandu, e sobre os seus problemas, que atingem diretamente a população do nosso Estado, que convocamos todos para a audiência pública de hoje. Em 2019, a CEDAI teve um lucro líquido superior a um bilhão de reais. Desse lucro, a empresa repassou quase que 400 milhões para o governo do Estado, principalmente sob a forma de dividendos. Enquanto isso, continua a falta de investimento nos serviços de água e esgoto. apesar do lucro de um bilhão de reais, a CEDAI não investiu o suficiente para evitar a crise da Geominas. Em 2020, apesar do resultado negativo do balanço financeiro, tendo em vista a questão da Covid, que teve um prejuízo de 247 milhões, a CEDAI encerrou o ano com 1,2 bilhões em caixa, apesar de apontar um aumento de custos e despesas operacionais. O balanço financeiro da CEDAI em 2020 não mostra nenhum investimento para a melhoria da estação do tratamento do Guandu, nem para despoluir as lagoas que recebe esgoto da Baixada Fluminense. Em 2019, a CEDAI teve um lucro líquido de 832 milhões. A receita da empresa foi de 1,5 bilhão de dólares, 7,5 superou ao ano de 2017. Apesar disso, o índice de abastecimento de água ficou 1,23 menor que o ano de 2017. O índice de atendimento de esgoto ficou 1,39 menor que em 2017. Os principais mananciais de água que abastece o Rio de Janeiro continuam poluídos. Em Barra do Piraí, o Rio Paraíba do Sul, de onde vem 90% da água do Guandu, tem aparência barrenta. A água vai passando pelas cidades e você vê as manchas de poluição entrando nos rios. O Rio Ipiranga, que é um dos rios de deságuia da Lagoa do Guandu, tem uma coloração preta com esgoto bruto. O mesmo problema é vista à água vinda do Rio Queimados. Há dois anos, a população sofre com as geominas. A cada crise, um projeto milagroso é anunciado. Até apareceu o seguinte. O mais recém divulgado pela CEDAI é a construção de duas unidades de tratamento de RIS, UTRs. Barreiros que recuarem sedimentos tratados com produtos químicos a um custo de 180 milhões por ano. As duas UTRs vão substituir o projeto de um DIC que teve de tal lançado em abril e que previu um custo de 132 milhões. Esse, por sua vez, assumiu lugar da proposta anterior, que era a barragem por gelbags, gigantescos recipientes de material sintético, cheio de areia que seria construído para impedir a entrada de esgoto no Rio Guandu. A CEDAI diz ter desistido do DIC e que, desde a primeira crise da Geominas, em janeiro de 2020, foi suspenso e retomado por duas vezes. Quer dizer, mostra uma total desinformação em relação ao que se fazer para resolver o problema de aumento da capacidade de atendimento de entrada de água dentro do Guandu, como também do tratamento desse total de água que entra para abastecer a população. Atualmente, a CEDAI está bombeando a água do Rio Guandu para a lagoa de captação, de estação, de tratamento. E quero aumentar essa prática para aumentar a circulação hídrica e inibir a proliferação de algas. Uma prática paliativa que não resolve o problema, que vai sendo empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e a população que passa sofrendo cada dia mais. Afim de buscar um caminho para enfrentar todos esses problemas, estamos aqui hoje. E aí eu gostaria de passar a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, e depois gostaria de passar a palavra para o deputado Luiz Paulo para podermos dar continuidade nessa audiência que nós vamos solicitar a presença do Humberto para fazer a apresentação em relação a do que se trata. Então, gostaria... O deputado Luiz Martins também. O deputado Luiz Martins, perdão, meu grande amigo. O deputado Luiz Martins também olhamos. Vamos ouvir os deputados que fazem parte das duas comissões e depois nós vamos abrir para as autoridades aqui presentes. Principalmente aquelas que representam a CEDAE, a Genesa, o INEA, a Prefeitura do Inove Iguaçu, que é através do Secretário de Meio Ambiente, e o professor Adá, que está por via Zoom. Mas antes de passar a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, eu queria fazer algumas considerações, deputado Valdeque, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Martins. Eu assumi a Comissão de Saneamento Ambiental esse ano. E a minha preocupação sempre foi em relação ao que vem passando a população a cada período em que ela necessita de água na torneira, e a água na torneira nunca chega. Ou quando chega, chega com cheiro ruim e de péssima qualidade. É ao mesmo tempo que a quantidade de material químico, deputado Luiz Paulo, que é colocado diariamente para tirar a coloração da água, como também o cheiro. E dizer a todos os presentes que essa Comissão de Saneamento Ambiental vai desdobrar na próxima audiência, que eu espero que grande parte venha também participar, que é para discutir o lote 3, que até agora a licitação não ocorreu, que pega a grande parte da cidade de Janeiro, pega toda a região das zonas e vários outros municípios. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, deputados Paulo, deputados Luiz Martins, Valdeque, todos os representantes aqui, não só do Poder Público Municipal, como da CEDAI, Ministério Público, Defensoria Pública, as instituições que estão presentes aqui, por se tratar de um tema tão importante e que durante muito tempo ficou relegado, e nós sabemos que a CEDAI era uma empresa que tinha uma superação financeira, que poderia ter resolvido o problema anteriormente e não resolveu. Eu não sei se é a falta de gestão ou falta de execução de projetos de engenharia. Então, passa a palavra ao deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputada Lucinha. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes nesta sala e também as participações que se encontram no modo remoto, no modo virtual, já que esta é uma audiência pública híbrida. Portanto, temos participações presenciais e remotas. Quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo, que é o vice-presidente da Comissão da Região Metropolitana, que organiza, em colaboração com a Comissão de Saneamento Ambiental, esta audiência pública, e o deputado Luiz Martins, e também o defensor Eduardo Scholl, presente aqui à mesa conosco. Todas as entidades presentes nesta audiência pública, entidades, órgãos oficiais representados aqui na audiência, Prefeitura de Nova Iguaçu, e também coletivos da sociedade civil, que eu considero também protagonistas muito importantes, muito sensíveis sobre esse tema. Já confirmamos que estão participando remotamente a Associação dos Pescadores do Guandu e também a Pastoral do Meio Ambiente e Ecologia Integral da Diocese de Nova Iguaçu. Depois, ao longo da audiência, vamos checar, a Lucinha já checou, o Instituto de Direito Coletivo está aqui representado, e ao longo da audiência vamos checar se estão presentes, se se fazem presentes, as representações da Aspromelon, Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, Centro Renascer, Movimento Guandu para Todos, Amas Guandu, e também as representações, Lucinha, sempre presentes como eu acho aqui, nos falamos nas audiências, dos sindicatos, dos trabalhadores do setor. As representações foram convidadas e esperamos que possam também contribuir com as suas reflexões. A Lucinha fez uma leitura que resume, no essencial, o objetivo dessa audiência pública, não terei necessidade de repetir o conteúdo dessa argumentação trazida pela Lucinha. Eu quero apenas ressaltar, em primeiro lugar, um agradecimento especial à Prefeitura de Nova Iguaçu na figura da Secretaria do Meio Ambiente, já que procurou a Assembleia Legislativa há algum tempo, propondo uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o tema. É bem verdade que a Comissão de Saneamento Ambiental já vinha projetando ações nesse sentido, quero aqui deixar isso muito claro, mas a presença da Secretaria do Ambiente de Nova Iguaçu foi muito importante, inclusive eu e o deputado Luiz Paulo tivemos a oportunidade, a Lucinha estava com a agenda naquele dia, não pôde estar conosco, mas acompanhou o desdobramento daquela reunião, nós fizemos uma reunião presencial com uma discussão preliminar sobre o tema. Quero dizer que nós estamos tratando aqui de um tema muito sensível. Nós todos sabemos que tem três grandes etapas no processo relacionado ao fornecimento de água para a população, e essas três etapas são a coleta, o tratamento e a distribuição propriamente dita. Quero, inclusive, dizer, de viva voz, para que fiquem muito claras as nossas posições, que nós nos posicionamos contrariamente ao processo de concessão privada da distribuição da água no Rio de Janeiro. Nós discordamos desse processo, fizemos sucessivos debates, audiências, enfim, reuniões aqui na Casa e fora da Casa também sobre o tema, foi a tese, Lucinha, que prevaleceu, entretanto, eu quero aqui registrar que não foi com a quiescência de todos os deputados da Casa, ao contrário, e nesta mesa aqui, não é Luiz Martins, nesta mesa aqui, estão alinhados deputados que ofereceram uma posição crítica a este processo, porque nós temos uma avaliação de que nós estamos lidando com um bem absolutamente essencial à vida, indispensável à saúde, e o Estado precisa cumprir a sua responsabilidade, e nós achamos temerário, achamos temerário que isso possa funcionar sob a lógica da rentabilidade, da mercantilização, não neste setor. Então, assim, isso foi, estou sendo aqui muito apressado, fazendo uma reflexão muito sumária e apertada sobre o essencial dos debates que nós fizemos aqui a esse respeito. Particularmente, nós temos preocupação específica nessa audiência, como a Lucinha falou, e é importantíssimo que o Humberto Mello, aqui presente, seja muito bem-vindo, possa fazer uma apresentação do que está pensando a CEDAES sobre essa obra, que tem o objetivo de melhorar a qualidade da água, mas é uma obra que, como todo projeto, tem aspectos que são questionados, há controvérsia, não há nenhum tipo, quero aqui dizer, nenhum tipo de suspeição a priorística, mas há um debate franco e aberto sobre a importância de decidirmos juntos qual seria o melhor encaminhamento, o melhor projeto, a melhor definição para essa obra que a CEDAES pretende fazer. Por isso, estamos aqui, e o objetivo é que a gente possa ouvir o máximo possível as representações, não é, Lucinha? Para que a gente saia daqui com o encaminhamento, se possível, consensual, mas, ainda que isso não seja possível, nós vamos, certamente, aprimorar o debate e as perspectivas sobre essa questão. Espero que façamos uma boa audiência. Mais uma vez, desejo, em nome da Comissão da Região Metropolitana, que, ao lado da Comissão de Saúde, o ente mental propõe essa audiência, uma boa audiência a todos, e estamos felizes com a participação de cada representação, tanto aqui nesse plenário, nessa sala, quanto as representações virtuais. Já vejo o Humberto ali do Sinti Sama, estou vendo a carinha do Humberto ali no modo remoto, é possível que o Ari e Girota já estejam também conosco, representações sindicais importantes, que têm dialogado conosco aqui na LERJ. É isso, Lucinha. Por enquanto, fico por aqui. Eu gostaria de pedir para ajudar aqui na composição da mesa a Gisela, com todo o carinho, e José Alexandre, do Ministério Público, por favor, fazerem parte aqui da nossa mesa. A deputada Marta Rocha mandou uma justificativa, mandou um bilhetinho para a Lucinha. Deputada, estou em uma reunião da Comissão de Educação. Com a palavra agora, o novo deputado, decano dessa casa, que entende grande parte do problema da CEDAI, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente da Comissão de Saneamento, deputada Lucinha, senhor Presidente da Comissão de Representação da Região Metropolitana, deputado Valdeque Carneiro, deputado Luiz Martins, aqui à minha direita, senhores representantes do Ministério Público, doutor José Alexandre, doutora Gisela, e à minha esquerda aqui, só por questões estratégicas de mesa, o doutor Show. responsabilidade maior, né, que sempre que ele falar, vai ser um show, né. Bom, deputada Lucinha, deputado Valdeque, eu verifico que essa audiência pública vem em muito boa hora, porque, como bem frisou aqui o deputado Valdeque, Luiz Martins Valdeque, vossa excelência, deputado Lucinha, e eu, tivemos e temos uma posição muito sólida, um leque imenso de argumentos contra a concessão da área de distribuição de água, captação e tratamento de esgoto, a iniciativa privada. Os famosos quatro lotes, inclusive com ações na Justiça, ganhamos liminar, caçada no STF. E desses quatro lotes, falta exatamente um, lote três, que diz respeito principalmente, mas não só, ao esgoto da Zona Oeste, mas também agora agregado com diversos outros sistemas de outros municípios de menor porte. Essa licitação vai ocorrer no final de dezembro. Então, a primeira questão, e a minha fala é mais dirigida aos senhores que vão fazer a apresentação da CEDAI. A primeira questão é dividir claramente o que cabe a quem. porque a CEDAI, que por hora está restante, ela vai cuidar da captação, do tratamento, do bombeamento e da entrega da água às concessionárias no sistema guandu e no sistema imunano-alaranjal. e, evidentemente, vai perder um caminhão de receita e vai sobrar como receita o valor global hidrometrado da água que ela vender às concessionárias. que, numa avaliação inicial, vai ser difícil a CEDAI se manter com isso e fazer investimentos. Sistema guandu, como disse V. Exª, um dos maiores do mundo, eu não gosto de negócio maior do mundo que dá um significado às vezes diferente, porque está comparando coisas que não são comparáveis, mas um dos maiores do mundo em termos de volume de fornecimento d'água, 42 m³ por segundo, ele tem duas questões centrais. A ETA, que é a estação de tratamento de água, que está subdividida em duas estações, a velha e a nova, como chamam os técnicos da CEDAI, a VETA e a ETA. E o coração, que é o bombeamento, que a V. Exª conhece bem, que é lá no Lameirão. Lá em Campo Grande. Há tempos atrás, quando a gente discutia a concessão da CEDAI, a gente avaliou os investimentos necessários só no sistema guandu, ETA e bombeamento, e pelos números da própria CEDAI, atingia quase um bilhão de reais. Sendo que, para minorar o lançamento do esgoto, praticamente, quase dentro da captação, tinha uma ova prevista, que se arrasta há mais de uma década, na ordem de 200 milhões de reais, que o Ministério Público conhece, decora e salteado. Acho que ele, o doutor Zé Alexandre deve até sonhar com esse implemento lá. Os sonhos nem sempre são bons, às vezes os sonhos são ruins, são pesadelos. Bom, então, a primeira questão que se coloca é que nós não podemos, depois de tanto acompanhamento, de idas à CEDAI para debater esse tema, sermos surpreendidos por matéria jornalística, que mudou tudo, mesmo que seja para melhor. Mostra, mais uma vez, que a CEDAI continua hermética, que continua sem se comunicar nem com o cidadão, nem, tampouco, com o Parlamento fluminense. E olha que eu acompanho tudo isso de perto, me surpreendi com a matéria jornalística, que tivemos, e a CEDAI toda hora muda de diretor, presidente, etc., tivemos reunião, inclusive, com o presidente da CEDAI sobre esse tema, porque tínhamos uma visão crítica em relação ao projeto então apresentado. só que registrando que mesmo a gente lutando a favor da CEDAI, a consideração que a direção da CEDAI tem com o Parlamento e com a população é zero. Bom, de outro lado, chegou nessa casa a LOA para 22 e tem os investimentos previstos para a CEDAI de forma globalizada, no Guandu e no Imunana Laranjal, que, salvo erro de memória, deve estar na casa de uns 360 milhões, ambos. Será devidamente oficiado, já falei com o secretário de planejamento, a CEDAI, no sentido que detalhe esses investimentos. Precisa de saber o que em que. Todos os dois sistemas precisam de investimento. Quanto em cada setor e o que vai ser feito em cada setor. Então, a gente precisa saber, já que a gente está discutindo o orçamento, já que está se discutindo um novo projeto, a gente também precisa de números desse novo projeto, a gente precisa conhecer a qualidade desse pré-tratamento que vai haver e também os prazos de execução. E se ele cabe integralmente aos recursos da CEDAI ou se tem recursos da concessionária. No meu entendimento, eu dizia aqui para o secretário de planejamento de Nova Iguaçu, esse é um investimento da CEDAI. Mas é o meu entendimento, eu quero ter certeza. E uma outra questão, senhor diretor. Também li nos jornais que a operação assistida que deveria levar pelo edital seis meses será antecipada possivelmente em quatro meses ou três. O jornal não é claro. Ora, isso parece uma boa notícia, mas pode ser uma trágica notícia. e já oficiei a CEDAI esse pedido de informação. Por quê? Se você antecipa a operação assistida, você também antecipa as receitas para a concessionária. E se a CEDAI, vou botar aqui um número estimado, fatura 500 milhões de reais por ano, perderia um bilhão e meio se for em três meses. Então, também gostaria de ter uma visão, porque investimento não se faz sem recurso. Então, a gente precisa também ter aí um espelho do que representa essas contas da CEDAI daqui para frente. Então, eu queria primeiro, deputado Alucinha, ter esses comentários. Verifico que se não tiver uma solução de melhoria da qualidade da água do Guandu. O resultado dessa concessão, dessa iniciativa privada vai ser trágico, porque eles vão vender para a população água de péssima qualidade. Há quatro anos atrás, eu presidi aqui uma CPI da crise hídrica, fizemos um relatório consubstanciado sobre medidas que deviam ser tomadas neste período de quatro anos. Nada foi feito. Cheguei a perguntar ao presidente da CEDAI, que não era só o responsável pelas medidas, se ele conhecia o relatório, ele desconhecia. Sob pelo jornal também, deputado Valdeck, deputada Lucinha, que o Estado de São Paulo estaria também fazendo outra tomada de água no Paraíba, além daquela de quatro anos atrás, o que diminui o volume de água do Paraíba, principalmente no momento de crise de escassez, o que também evidencia-se a perda de qualidade da água. Promotor Zé Alexandre, as políticas de reflorestamento, as margens do Paraíba do Sul não foram efetivadas, o horto que a Light tem naquela região parece até um horto de venda de mudas de beira de estrada, de tão pequeno que é, sem política de reflorestamento, é mais matéria sólida para dentro do Rio Paraíba do Sul, e na nossa querida Baixal da Fluminense, não existe absolutamente um milímetro nessa região que demanda o Andu de esgoto tratado. E nós não podemos esperar os cronogramas das concessionárias. A água tem que melhorar a qualidade já. E a água perde qualidade, quer seja na escassez, quer seja na abundância. Então, deputada Lucinha, eu acho exatamente oportuno e gostaria de ouvir, evidentemente, os profissionais da CEDAI sobre esse tema. Muito obrigado, deputada. Antes de passar a palavra para o Humberto, que é o diretor de projetos da CEDAI, vou passar a palavra ao nobre deputado Luiz Martins, por favor. Bom dia a todos. Saudar aqui a iniciativa da presidente Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento, deputado Valdeck, da Comissão da Região Metropolitana, por essa audiência pública, é mais do que necessária. Saudar o meu amigo, deputado Luiz Paulo, que tive a honra de participar da CPI da crise hídrica, que V. Exª lembrou muito bem. E você citou uma coisa que é um verdadeiro absurdo, Humberto do CITSAM. O relatório da CPI, deputado Luiz Paulo, foi enviado para todos os, inclusive a CEDAI. Mas, V. Exª, a gente que foi um, lutamos há alguns anos contra a privatização da CEDAI, nós quatro aqui, e o deputado Luiz Paulo lembrou, Humberto, vocês não dão atenção necessária ao Parlamento Fluminense, que conhece profundamente o Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, a Baixada. Saudar aqui, o Secretário de Meio Ambiente da Cidade, Fernando Cid, saudar aqui o doutor Chau, saudar o Ministério Público, que nos ajuda muito, a doutora Gisele, o doutor Alexandre, Alexandre. Dizer, Lucinha, até propor, se nós passamos essas reuniões de 30 em 30 dias, 60 em 60, porque a gente, às vezes, manda requerimento de informações e os órgãos não nos remetem. Nós vivemos através da imprensa, quando vocês falam que vai ser o TR, o novo sistema. Então, e acompanhar diariamente a questão da EGEA que está entrando no mercado, saudar ali o novo presidente da Generna, porque a gente deixa muito solto, Valdeck, o acompanhamento. Eu fui voto vencido e falei para o governador que ele ia fiscalizar passo a passo essa nova empresa. Porque o exemplo que eu tenho da ProLagos é horroroso. Mais de 25 anos de privatização e até hoje você não tem esgotamento sanitário na região dos lagos. e está lá no edital. A Genersa simplesmente lavou as mãos. Vossa Excelência está subindo agora. Se você for ver o plano piquenal é uma vergonha a atuação da Genersa. Você tem um bairro que é o Peró tem bandeira azul. Única praia no Brasil não tem saneamento porque a ProLagos não cumpriu o que diz o edital. Então, isso que está acontecendo aqui na estação de tratamento eu tenho muita preocupação. Por exemplo, com esse dinheiro da CEDAI e eu não sei onde a agência tem uma obra de 70 milhões pra ser feita na Lagoinha que é um bairro de Nova Iguaçu e o esgoto deságua naquela lagoa do Guandu onde você tem várias colônias de pescadores. e eles não estão acompanhando tenho certeza a CEDAI. Perguntar ao INEA que eu estou assim queimados deveria estar aqui já perigo o distrito industrial de queimados que foi um avanço muito grande pra região de emprego se eles estão fiscalizando a estação de tratamento das indústrias porque o custo do tratamento da água vai pro cidadão então o que a gente vê é uma omissão muito grande do setor de fiscalização do INEA e a gente toma lá gasta dinheiro no tratamento de água e a CEDAI que banca isso em nós todos eu não sei até pra vocês informarem se tem multa realizada na indústria do distrito industrial de queimados será que todos estão funcionando como no passado as estações dos condomínios da barra não funcionavam e o INEA não fazia nada e a gente só vive tratando depois dos problemas e deixar aqui solicitar Humberto que eu quero saber essa conta de chegada na legislatura passada eu vou ter um empréstimo de 3 bilhões e meio não é isso? eu vou ter isso e com muita tristeza eu vejo que a CEDAI não conseguiu implantar água na Baixada Fluminense são mais de 3 anos não conseguiu e vocês não remetem nada nós votamos aqui Valdeque como é que está isso? como é que vai ficar essa conta de chegada agora com a responsabilidade da nova empresa? tem que mostrar para a gente se o custo é todo da CEDAI o que que falta em Austin está lá a estação que vocês não conseguem botar água na distribuição e vocês não falam nada e a gente lutou contra a privatização vocês só estavam discutindo o emprego de vocês no meu modo de ver como deputado então eu acho que é muito importante essa audiência para que vocês informem também como é que vai essa conta de chegada remetam para a comissão o que é que vai caber a CEDAI o que é que vai pagar qual é a previsão de entrega porque a gente gosta muito de entregar para a iniciativa privada coisa pronta e eles cobram da gente de novo então acho que é uma coisa importante Luiz Paulo para a gente acompanhar passo a passo então eu quero aqui saudar a todos que tem contribuído para o meio ambiente para a melhora da água do Guandu que atinge vários locais do estado do Rio de Janeiro eu só deixei essas considerações espero que a estação de tratamento de água tem um avanço maior que é o TR não é a solução como a gente vê no Rio Carioca é um paliativo ali obrigado presidente obrigado deputado Luiz Martins vou passar a palavra para o diretor de projetos da CEDAI eu gostaria só de lembrar ao deputado Luiz Martins e a todos os deputados aqui da casa que esses 3 milhões que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa que era destinado a abastecimento de água da CEDAI em nenhum momento a CEDAI remeteu não só para a comissão do saneamento ambiental como também para a casa como um todo para o poder legislativo como anda o desembolso financeiro a parte da execução dessas obras o programa físico e financeiro desses 3 bilhões que nós aprovamos aqui nunca chegou aqui a essa casa mas nós aprovamos aqui os deputados aprovaram esses recursos para resolver o problema de falta d'água na Baixada Fluminense então com a palavra com todo respeito o nosso Humberto Engenho Humberto que é diretor de projetos da CEDAI para usar a palavra está dando para escutar o som? está né bom dia para todos obrigado a casa por ter convidado a CEDAI aqui estou representando o presidente Leonardo aqui vou falar um pouco sobre os investimentos da CEDAI no sistema do WANDU e também no investimento na nova estação também do WANDU a gente veio falar sobre esse assunto e algumas outras perguntas os deputados perguntaram eu vou respondendo aos poucos aqui tá vou pedir para iniciar não primeiro slide por favor mas tem que compartilhar a gente tem que tentar compartilhar também Humberto pessoal a assessoria ajudar para compartilhar com quem está no sistema remoto para que possam acompanhar também peço a assessoria que ajude então para compartilhar essa apresentação no link lá no na sala virtual mas na TV Alerj é isso? compartilhar no link mesmo é porque eles não vão conseguir ver naturalmente tem que compartilhar quem está no sistema remoto tem que ver a apresentação existe a possibilidade da TV Alerj sim sim se tiver no vídeo compartilhar ok audiência híbrida tem essas coisas a gente precisa a tecnologia é importante sempre dá problema sempre dá problema isso é a lei de morte eu acho que não vai conseguir compartilhar não não está na live está com live? está na live? sim, claro então compartilha dá para compartilhar já está vendo? já está exibindo? obrigado ok dando continuidade Humberto tá bom olha só os principais investimentos de produção de água tratada da CEDAI pode pular mais um pouquinho não, não volta primeiro slide esse aí são dois investimentos na estação de tratamento nova do Guandu e na modernização do complexo do Guandu tá? eu vou iniciar pela modernização do complexo do Guandu depois eu vou para a nova estação também do Guandu e vou falar também no final o deputado perguntou sobre os investimentos das obras da Baixada Fluminense tá? é, vamos lá por favor mais um aí eu vou passar a palavra ao diretor de produção Daniel que partou da modernização do Guandu ele vai falar um pouco depois eu entro fechando bem prazer pessoal meu nome é Daniel Kumura sou diretor de saneamento e grande operação da CEDAI esse plano de investimento ele começou há mais ou menos um ano e meio a dois onde a gente focou segurança operacional e segurança da qualidade da água dentro da estação de tratamento de água do Guandu então vocês vão ver sempre que tem projetos ligados a segurança operacional ou seja a continuidade do processo e de melhoria do processo otimização do processo de tratamento da água dentro da estação tá? então como o Humberto falou aqui são em torno de 800 milhões que é composto por esse plano de investimento que durante 3 a 4 anos vão ser desembolsados dos quais 400 milhões já estão licitados tá? e aí nós focamos o que? na melhoria do processo de tratamento quando vocês forem ver ali as obras que estão em andamento aí até atendendo ao que os deputados solicitaram que é a abertura daquele investimento dos 800 milhões estão todos caracterizados ali você pode ver que vai desde a modernização dos filtros modernização dos decantadores a implantação do sistema de carvão ativado que é importante é uma estrutura que há 2 anos nós não tínhamos mas agora já está implantado já está até inaugurado lá estamos dispostos a se precisar ter esse equipamento lá disponível e ao mesmo tempo em paralelo nós estamos andando com projetos de melhoria da segurança operacional em todo que seria modernização da parte de energia elétrica dos equipamentos eletromecânicos garantindo aí os motores reservas seja do Lameirão inclusive hoje no Lameirão chegou o nosso novo motor 2 de reparo então hoje para o verão que vem já estamos com um sistema de backup do Lameirão todo completo chegou a carreta desceu hoje a Serra das Araras então ali você começa a ver sistema do carro ativado completo está em andamento mas finalizamos mês passado implantação dos raspadores do decantador 789 eu acho muito importante entenderem que esse faseamento de decantadores da VETA 789 1, 2, 3, 4, 5, 6 é simplesmente os engenheiros que estão aqui vão entender eu não consigo consertar todos os raspadores os novos raspadores de uma vez porque eu não posso parar um decantador durante mais de um mês que eu perco a produção e perco a qualidade da água então ali você fazeia toda a melhoria a melhoria tem um prazo de implantação exatamente por causa da continuidade eu não consigo trocar o pneu do carro com ele em movimento eu tenho que parar diminuir a velocidade e assim paulativamente eu ir fazendo a modernização ali a gente vai ver também a modernização dos filtros da ETA o da NETA já estamos licitados já deu ordem de início também está em andamento são 60 milhões de obra a modernização de 72 filtros da VETA exatamente por causa da situação que eu te falei de operacionalmente eu tenho que fazer as coisas aos poucos eu não posso dar um choque de ordem dentro da estação senão eu paro ela então mas já está previsto o projeto já está finalizado tendo o Delta T certo para a gente entrar com o projeto nós vamos estar entrando com o projeto da modernização da VETA recuperação dos floculadores 16 milhões já foi licitado e a gente está já com o projeto executivo finalizado já estamos fornecendo os floculadores automação da dosagem dos coagulantes dos produtos químicos da estação também já estamos em andamento já estamos adquirindo bombas PL6 todo o sistema que consegue automatizar a dosagem e é importante falar isso aí é otimização do sistema é a gente conseguir fazer o mesmo processo gastando menos e entregando a melhor qualidade ou melhor ainda do que a qualidade prevista para uma eta convencional que eu digo aqui não é uma eta de processo avançado é uma eta convencional que tem suas etapas de floculação decantação filtração desinfecção tá e aí ali tem outros outros itens que resumindo vai dar os 400 milhões aí são reformas já da segurança desculpe aquele da proteção da tomada d'água é o que a gente vai querer enfocar mais detidamente não perfeitamente só estou fazendo o registro perfeito aqueles primeiros itens foram itens de melhoria da operação do tratamento tá que aí vocês viram que era toda a etapa do processo de tratamento vai desde a floculação decantação filtração desinfecção produtos químicos essa fase já é a fase de segurança operacional manutenção da continuidade da estação do tratamento da estação então ali você vai ver a substituição de 72 válvulas da Neto isso é um projeto importantíssimo que vai fazer com que a gente deixe de perder por passagem de válvula uma vazão considerável de 600 litros por segundo ou seja esse dinheiro vai retornar para os cofres da CEDAI numa obra de 16 milhões o payback dela é a gente fala de 5 a 6 meses ela se paga em 5 a 6 meses está licitada já está em andamento já estamos trocando todas essas válvulas aí começa o segurança operacional reforma de comporta modernização das elevatórias seja da água bruta água tratada melhoria da substação elétrica que é a alimentação elétrica da estação substição dos recalques do Marapicu a gente tem um estudo para recuperar todo aquele recalque que vai da ETA até o nosso reservatório que vira e volta temos acidentes teve aquele rompimento que devastou 300 casas lá então está no radar e já está no plano de investimento a gente está elaborando o projeto a modernização e reforma do elevatório do Lameirão onde a gente já começa primeiro vamos restabelecer tudo que a gente precisa ter de reserva e é isso que está acontecendo hoje está chegando o motor de 9000 HP estamos com as reservas garantidas para o próximo verão agora vamos começar a criar becafes comprar motores reserva para deixar em estoque caso tenha um problema porque como todo mundo trabalha na engenharia existem as probabilidades o que aconteceu no verão passado foi um uma sequência de eventos de probabilidade que não podem existir sempre probabilidade sempre existe nada é 100% de segurança e naquele verão aconteceu mas com certeza nesse a gente vai estar com a mesma probabilidade inicial de defesa para que não aconteça nos próximos verões além de criar o A+. que seria começar agora a fazer projetos de novos motores para deixar em estoque caso a gente precise que não são motores de prateleira são motores sob encomenda e sob medida para a situação do Lameirão então a gente tem que chamar as empresas eles tem que ir lá medir os encaixes são diferentes é um motor totalmente complexo ele tem que ser construído para o Lameirão apenas se você for na WEG em qualquer empresa que for ele não vai ter aquele modelo para você e ali a aquisição de cromatógrafo livre que é um equipamento que traz um celeridade no processo de tratamento da estação então esses projetos que estão aí descritos grande maioria que somam os 800 milhões 400 milhões já foram licitados e já estão em andamento talvez sejam estamos pecando em talvez não ter divulgado isso até para fazer mídia positiva para a CEDAI mas eu acho que agora a partir desse momento eu acho que a nova gestão vai começar a mostrar esses números para os senhores e vamos se quiser acompanhar passo a passo de cada projeto desse eu acho importantíssimo nós não chegamos hoje aqui para falar que vamos fazer a gente já está fazendo só que não passamos não divulgamos entendeu mas está tudo registrado até as licitações no nosso site que não está lá concluída em andamento ordem de início dada então isso aí está tudo caracterizado lá pelo nosso site pelo próprio diário oficial que registramos a ordem de início aqui a gente começou o projeto do tratamento do lodo já estamos é um passivo antiguíssimo da CEDAI referente a ETA nós estamos conseguindo resolver já elaboramos o projeto então em fase de licenciamento ambiental e a contratação do bombeamento o que hoje estamos fazendo de um metro cúbico por segundo nós estamos ampliando para três metros cúbicos por segundo na lagoa isso aí aqui já entra um item de combate a jasmina né que quando a gente pensa em combate a jasmina a gente pensa naquela no sistema lagunar da da Itaguandu a montante onde chega o rio os poços queimados Cabo Sul e Piranga são três fatores que tem para a proliferação de jasmina que é temperaturas elevadas alto tempo de detenção e aporte de nutrientes esgoto o sistema de bombeamento ele vem para a gente diminuir o tempo de detenção hidráulico da lagoa ou seja a alga ela fica ali ela começa a proliferar mas não dá tempo de ela chegar em níveis que começam a gerar jasmina então ao mesmo tempo que ela se reproduziu ela já está sendo jogada para fora ela não consegue se concentrar e se concentrando ela começa a competir uma com a outra e gerar jasmina ela se estressa então o bombeamento ele serve para diminuir o tempo de detenção da lagoa além de resfriar a lagoa então dois dois itens primordiais para a proliferação das algas que geram jasmina na lagoa estão sendo tratados com esse item específico o presidente da associação dos pescadores nós estamos bombeando hoje ele poderia dar uma declaração como é que está a lagoa hoje ele tem mandado um vídeo para mim se ele puder entrar eu agradeço Vitor você pode entrar e falar sobre como é que está a lagoa hoje Vitor Ambrosione está na sala bom dia a todos bom dia estamos ouvindo Vitor então a lagoa está melhorando bombeamento entendeu a água está bem melhor dá para ver eu moro aqui estou aqui a solução é simples é sempre estou impedindo vem falando abombeamento 100% melhorando a água agora é cair matando na dragagem do rio dos poços isso tem que fazer para onde quem já me conhece já viu que eu vim pedindo só há anos a dragagem do rio dos poços a recorposição do dique e aí só abrir estação que estão fechadas a problema para a geosmina para o Rio de Janeiro para a água da sedar está resolvido queimado não tem nenhuma estação que está funcionando fora o polo industrial de queimado que tem que fiscalizar que já foi falado até na reunião e a solução está aí a água está ótima assim na lagoa está melhorando se botar mais bomba eu creio que vai melhorar mais ainda porque a água a lagoa precisa de uma refrigeração já vem anos e anos de poluição que vem caindo ali nós mesmos vamos tentar tampar esse dique rompido com nossos braços nossas pernas mas nós não conseguimos porque nós não temos máquina nem nada a bomba está dando jeito e tenha mais investimento para a lagoa no meio ambiente não com a barragem não a barragem a barragem não vai reduzir nada obrigado pela sua participação pela sua explicação eu vou dar continuidade aqui ouvindo o representante da sedar então hoje nós a partir de abril quando começamos o bombeamento de um metro cúbico estamos ampliando para três isso tudo baseado em modelagem hidráulica e hidrodinâmica da lagoa que tem tanto a diminuição da concentração de fósforo na lagoa quanto a diminuição do tempo de detenção dentro da lagoa então isso aí é um dos fatores que inclusive o pescador consegue perceber visualmente paralelo a isso a Secretaria de Ambiente está implantando que eu acho que é fechar um ciclo de medidas de curto prazo para termos resultado já no próximo verão quando você bombeia retifica o rio e trata mesmo que palatinhavamente o rio você muda todo aquele ecossistema e a melhoria vai ser absurda de notar porque a circulação dela é muito rápida diferente de uma bairra de Guanabara da vida quer que seja então praticamente para o combate da jasmina seria esse item aí eu passaria a voz bom dia meu nome é Rafael Cid eu sou diretor jurídico da CEDAI só queria registrar que de outra forma se eu queria registrar sou da PGE sou diretor jurídico da CEDAI ok eu acabei não me registrando na mesa qual o nome é Rafael Cid? perdão qual o seu nome? Rafael Cid sou parede do Fernando mas temos o mesmo sobrenome gostaria de registrar apenas que esse plano de ação de ação da modernização do complexo do Guandu ele está sendo objeto de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público ainda não está aprovado que a gente ainda está para passar o plano de ação para a doutora Gisela juntamente com a INEA para que isso possibilite o início do licenciamento ambiental com exceção da questão do Lodo que a gente ainda vai tratar estamos com tratativas já avançadas tanto com a INEA e com o Ministério Público que exerce uma fiscalização forte eles acompanham aqui é um testemunho meu acompanham de perto o problema principalmente o Gaema e agora o grupo de transitório temporário e ainda a gente ainda vai passar ainda o plano de ação que a gente está apresentando para os senhores para o Ministério Público para o INEA para que haja aprovação do GAT mas eu só gostaria de registrar que isso também todo esse plano vai ser repassado tanto ao INEA quanto ao Ministério Público para que seja um objeto de termo de ajuste de conduta que já estamos já em tratamento bem avançadas e a nossa previsão de assinatura nas próximas semanas se caso haja concordância nos planos prazos e orçamentos das obras está bom? isso mesmo isso mesmo volto um pouquinho vou falar sobre você tem a apresentação do DIC aí não tem? eu acho que a segunda apresentação é o que eu mandei ao cliente sai dessa apresentação vai para outra tem outra apresentação depois eu volto para essa obrigada o que eu mandei a charla foi ela não tem que ter o que eu o que eu não 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 eu mas eu não eu não eu eu não ... Obrigado. A proteção, na verdade, se questiona muito o DIC, se questiona, mas, na verdade, a cidade está protegendo a tomada d'água do Guandu, para abastecer 9 milhões de pessoas, fazer uma proteção. A gente está fazendo um novo estudo para dar uma solução que não prejudique, vou só mostrar, isso não está ainda definida a solução, mas praticamente é essa que é a solução que a gente vai partir. Aqui, não sei se eu vou ficar na frente, mas a gente está querendo fazer um canal aqui e não fazer o DIC mais e entrar com água aqui direto no Guandu. Então a gente vai fazer um canal aqui e faz um DIC só de proteção aqui pequeno e joga água direto do Guandu dentro da captação e deixando a lagoa normalmente com bombeamento e dando condição na lagoa, melhorando a lagoa. A gente está fechando esse estudo, não está pronto ainda, mas essa deve ser a solução da CEDAI, que seria a solução até mais barata e não teria o DIC que tanto se fala, que todo mundo reclama, que vai represar, que pode ter alagamento para cima, não vai ter nada, esse DIC praticamente some. A gente faz um DIC muito pequeno na tomada d'água do Guandu, dando uma solução de um canal de água, trazendo a água do Guandu, simplesmente para dentro da captação da CEDAI. A gente vem estudando essa solução em função do problema do DIC, dos questionamentos do DIC, problema de alagamento. A gente entende que não teria nenhum alagamento, tem um estudo sobre isso, mas como vem muito questionamento, a CEDAI se produziu em cima do projeto e tentou fazer uma nova solução de engenharia que torne a necessidade não o DIC, e sim um pequeno DIC só na captação da CEDAI. Isso já é uma decisão, Humberto? Isso é um estudo que está sendo feito. A decisão vai ser tomada essa decisão, sim, mas praticamente o estudo está fechando o estudo e tendo uma viabilidade disso, a gente vai partir para isso e não fazer mais o DIC, então o DIC não vai ser construído. Nós vamos ter condição da Lagoa normalmente funcionar, normalmente funcionar sem o DIC. Humberto, só para ficar bem claro para todos os membros dessa agência pública, que o DIC vai deixar de existir. Isso é apenas um pequeno DIC na captação ali do Guandu, correto? Você vai fazer um canal, o estudo é esse, é o canal. Usa o microfone, por favor, tá? O projeto, vocês estão analisando agora, tem estudo, é esse canal, não é isso, Humberto? É, sim, sim, deixa eu responder aqui. Na verdade, o DIC vai ser só esse pedacinho aqui, só esse. A água vai passar por aqui, vai cair direto, o DIC vai ser esse pedacinho só. Então, a tubulação aqui, jogando água aqui. Então, esse DIC aqui não acontece mais, tá bom? É que eu gostaria que ficasse bem claro a todos os presentes da audiência, que esse DIC anteriormente, que era muito questionado, que poderia represar, vai deixar de existir através desse canal. E eu queria que você continuasse também, Humberto. Então, essa solução está sendo estudada, a gente vai apresentar essa solução, que vai ser a solução de engenharia dada pela CEDAI, que vai facilitar muito, não vai ter o DIC, não vai ter o problema de alagamento, que se pensa. Os briscadores vão ficar tranquilos, que não vai ter problema mais da lagoa. A lagoa vai continuar entrando água do Guandu para dentro da lagoa, continuar o bombeamento. Então, toda a parte lagunar do sistema vai ser preservada sem esse DIC. Isso está sendo estudado e a gente vai se pronunciar em relação a isso. Só uma observação, Humberto. Essa solução que está sendo apresentada agora, está sendo analisada, estudada, por que não foi apresentada há mais tempo, já que essa questão do DIC foi amplamente discutida, até no nosso sério de TV, o alagamento que poderia causar o transtorno para os pescadores, por que só agora? É, não é só agora, porque na verdade, na engenharia, na verdade, a gente estuda a fundo. O DIC, a gente tinha certeza que o DIC funciona, eu tenho certeza que não ia lagar, mas como foi muito pressionado, nós sentamos, pegamos algumas consultorias e uma pessoa iluminada deu essa solução. Não foi eu que dei essa solução, o cara me mostrou a solução, eu falei, meu amigo, é a solução que tem que ser dada. Engenharia tem isso, o cara deu o estalo e ele pensou, a gente nunca tinha pensado nessa solução, a gente pensou que a gente tinha feito. Então, essa solução foi uma solução iluminada, que foi dada, e a gente começou a estudar, que viu que tem total condição de fazer. Fizemos batimetria, fizemos sondagem, e isso está sendo estudado a fundo, essa solução. Esses estudos, você poderia apresentar aqui, nessa comissão aqui? Poderia apresentar em outro momento, quando estiver fechado o estudo, eu trago o estudo para cá, sem problema nenhum, eu apresento. Você acredita que em quanto tempo fecha esse estudo? Praticamente está fechado, no próximo mês esses estudos estão fechados. Então, muito obrigado. Humberto, eu queria só perguntar uma coisa, Lucien, quando apresentou aquele quadro que você estava expondo, apareceu um item relacionado ao projeto da tomada d'água, que estava ali orçado em 132 milhões, algo assim. 132 milhões. Esse valor vai mudar, não é? A gente acredita que vai ser um pouco menor, porque o DIC era o mais caro. O problema do DIC é o DIC de avanço, você faz um DIC de avanço para depois posicionar o DIC em cima. O custo é o aterro do DIC de avanço, são 900 metros de DIC. Então, o custo maior é esse. Então, como não vai ter esse DIC de avanço, vai ter só um canal, o custo vai baixar. Muito obrigada. Pode dar continuidade, Humberto, a sua apresentação. Vamos para a apresentação do Guandu, vou falar um pouquinho sobre a apresentação da nova estação de tratamento. Porra, não. É o outro, é aquela. Pois é. O que é o senhor? Essa é a obra O deputado Luiz Martins comentou Sobre o investimento Sobre o que a gente fez com os 3 bilhões Vou falar um pouquinho e depois vou entrar na estação de tratamento A CEDA em 2015 Pegou um empréstimo de 3 bilhões Com a Caixa Econômica Federal Para fazer um investimento Na Baixada Fluminense Saneamento de toda a água para a Baixada Fluminense Então esses 3 bilhões Eram divididos em 3 subcréditos O primeiro subcrédito que ficou em andamento De 2015 a 2021 Agora Que era parte de Redistribuidora Subedutora, reservatório Booster E tronco distribuidor Essa era a primeira fase Nós já gastamos em torno de 500 milhões de reais Fizemos Novo Iguaçu, Cabo Sul Baixo, Cabo Sul Alto Nós fizemos Caxia Subedutora, Paulavo Bilac, já está concluída Nós fizemos o sistema queimados Queimados 2, que a gente chama de queimados E Cambori, que já está concluído O booster Que abastece Queimados, está concluído A complementação da doutora da Baixada Concluída Ficou faltando 2 obras que estavam Iniciadas Licitadas Em andamento Que era O Centro de Nova Iguaçu JK Essa obra parou A empresa foi multada E a gente ia relicitar essa obra Estava preparada a relicitação E também a gente chama de Nilope, o Bastebendo Nilope Que é uma subedutora Que sai do reservatório Marapicu Em 1,75m de diâmetro Que ia até Abastecer Nilope E São João de Meriti Todos são João de Meriti E tinha uma terceira licitação Que era a licitação de São João de Meriti Essa licitação aconteceu E não foi homologada Em função da concessão Esse dinheiro todo Que está no primeiro subcrédito Não vai ser mais usado Pela CEDAI Esse dinheiro vai ser remanejado Para dentro da obra do Guandu Então toda a parte Hoje De distribuição Tudo vai ser feito Para a concessionária vencedora Do lote da Baixada Fluminense Que é o lote 4 Humberto Esses são aqueles valores Que foram aprovados aqui Pela Assembleia Legislativa Do total de 3 bilhões Correto? 3 bilhões Isso São os 3 subcréditos Sim Pega a Nova Iguaçu Pega a Nilópolis É, eu falei sobre o primeiro subcrédito O segundo subcrédito É isso que é a apresentação Que é a nova estação de Tramengo Quando o terceiro subcrédito Era toda a parte De abastecimento de Caxias A franja de Caxias Que é A parte de Embarier Xerém Aquele subcrédito Toda aquela parte A gente chama de terceiro E quarto distrito de Caxias Que era o investimento Do terceiro subcrédito E uma nova estação De tratamento de Xerém Essa a CEDAI vai fazer A licitação Está saindo nos próximos dias Que é a obrigação Da CEDAI Fazer a estação de tratamento E a parte toda De produção de água Ficou com a companhia Depois da concessão Dos quatro blocos Então vai ficar claro Que a parte de abastecimento Vai ficar sob a responsabilidade Da CEDAI Dos 3 milhões A parte de produção Dos 3 milhões Que nós aprovamos Aqui na Assembleia Legislativa Para resolver Os 3 bilhões Vão ficar por conta Da CEDAI A CEDAI vai investir Na estação de tratamento Do Guandu E nas cinco unidades Das linhas pretas Que a gente tem que botar O sistema de filtração Depois a gente vai usar Esse dinheiro Para fazer essa parte Toda de produção Nenhum momento O desembolso O desembolso Também que a gente tem aprovado Esse financiamento Pela CEDAI E nós não tomamos Esse dinheiro Nesse total Apenas 500 mil Mas o que foi gasto Já teria que chegar Para a Assembleia Legislativa Que nós é que aprovamos Esse recurso Esse recurso Não vieram Não caíram do céu A Assembleia Debateu Discutiu Foi uma ampla discussão Humberto Deve se recordar disso Isso Para conseguir resolver Essa pendência Tão importante Para a Baixada Fluminense Para o Estado Como o todo Mas principalmente Para a Baixada Então Humberto Queria que você Desse continuidade Para o avô Tá bom Presidente Eu só vou fazer Uma observação De 2015 Para cá Que nós aprovamos 3 bilhões Só foi consumido 500 milhões Só foi consumido 500 milhões Porque a grande O recurso É a obra do Guandu E nós contratamos O projeto executivo Finalizamos O projeto executivo Já São 4 licitações Uma licitação Já tá em andamento Que é a terra plenagem Do reservatório Do Marapicu Já tá em obra A segunda licitação Já A segunda licitação Que é a terra plenagem Do Já está Pra ser licitado E a terceira licitação Que é a doutora Que eu vou falar um pouco Que é a doutora De dois meses e meio Já tá dentro da licitação E o reservatório Do Marapicu Tá dentro da licitação E agora nós estamos Nascendo a quarta licitação Que é a estação De tramento do Guandu Que é dois bilhões e meio Humberto A questão de Marapicu Por exemplo Eu vi a terra plenagem Tá lá e tal Vocês saem desse processo Entra a A concessionária agora Toda a obra do Do Marapicu é nossa Até o final Até o final da doutora Até o reservatório Sim Que é responsável Depois passa Pra Egeia A CEDAI Não A CEDAI Bota água No reservatório E a Egeia Bota os macromedidores Tem muita coisa Pouco foi utilizado Efetivamente pra colocar Que nós apanhamos muito Apanhamos muito E você só usa 500 milhões Eu não sei Quanto tempo essa obra Ficou parada Qual obra Essa obra de saneamento De água da Baixada Ficou um período parada Eu em 2019 Eu saí da companhia E voltei em 2020 Só Eu não posso falar Só um período Até 2018 As obras todas Estavam em andamento 18 18 estavam em andamento Quando eu estava lá E quando eu voltei agora Todas as obras Estavam em andamento Todas as obras Que cabe a CEDAI Hoje a fazer Estão em andamento Humberto Eu sei da sua responsabilidade Enquanto engenheiro Diretor De projetos da CEDAI Nós conhecemos Há bastante tempo Um bom tempo Um bom tempo já Sabemos da dificuldade Da empresa Na elaboração de projetos No licenciamento ambiental Que nós estamos tentando aqui É um novo marco Através da comissão De saneamento ambiental Em conjunto Com o Ministério Público De defensoria pública Todas as instituições E mais a comissão Que faz parte Deputado Valdeck Deputado Luiz Paulo No sentido De que daqui para frente Daqui para frente Nós vamos exigir Todas as planilhas Todo o cronograma físico e financeiro Todas as alterações contratuais Como o diretor jurídico colocou Que só foi gasto apenas Um percentual Desse valor Desses 3 milhões Já que nós temos aqui Por parte da Assembleia Legislativa Todo o empenho De resolver o problema De saneamento E principalmente Abaixamento de água Para a Baixada Fluminense E para a cidade de Janeiro Como tudo Deputado, tenho certeza Que a CEDAI também tem isso Todo o empenho Do corpo técnico Da companhia Sempre foi isso Olha só Humberto Humberto Com todo o respeito Que eu tenho a você Que eu te conheço Como igreja da cidade Há bastante tempo Eu me recordo De uma audiência pública Que eu participei Aqui na Assembleia Acho que o Valdeque participou Não foi? Que o presidente da CEDAI Foi embora Foi embora do plenário Ele abandonou a audiência pública Foi embora Por total desinformação Por falta de gestão Por falta de competência E com dinheiro Que dava A CEDAI A CEDAI sempre deu lucro E nada foi investido Em benefício Da população Então só para Relembrar a memória Do deputado Do diretor Humberto Que nós já passamos Por vários momentos Na CEDAI Por diversos gestores E esse último presidente Ele foi embora Abandonou A audiência pública Quando começou A ser questionado Pela população E pelas instituições Que estavam presentes Então espero Humberto Que daqui para frente Seja um marco Novo relacionamento Entre a Assembleia Legislativa A Comissão de Sanamento Ambiental A CEDAI E todos os órgãos Como também As entidades que participam Que atuam nessa área Continuando Para concluir Que depois eu tenho que Passar a palavra Para a Genésia Depois tem um representante Aqui de Nova Iguaçu Eu vou ser bem rápido Bem Essa é a estação De tratamento nova do Guandu Que é um marco De saneamento do Rio de Janeiro Que é a nova estação De tratamento do Guandu Ela vai ficar Exclusivamente Para a Baixada Fluminense Abastecendo Levando hoje De 8 metros por segundo Que hoje A gente aduz Para a Baixada Fluminense Para 12 metros por segundo Aumentando quase 50% Da vazão De 8 para 2 50% da vazão Da Baixada Fluminense Essa obra A gente acredita Que até O início do ano que vem Ela já está licitada Que é a estação de tratamento Como eu falei São 4 licitações 3 já estão preparadas A 4ª é a estação de tratamento Então isso é um marco Na Baixada Fluminense Vai ser uma estação Que a gente prevê Em 3 anos Concluir ela E começar a operar Em 3 anos Essa obra Vai ser um marco Só para ter uma ideia Uma adutora De 2 meses e meio De diâmetro Uma estação De 12 metros por segundo Vai ser a 5ª maior Do Brasil Esse recurso É o recurso Da Caixa Econômica Federal O segundo subcrédito E já está carimbado Esse recurso Então a gente É os 3 bilhões É os 3 bilhões Dois bilhões e meio São só da estação Que é a maior obra Então a obra É composta Uma adutora De água tratada De 2 quilômetros e meio De 4 quilômetros Um reservatório De 55 milhões de litros Que é o maior reservatório Do estado do Rio de Janeiro Vai ser feito Do lado Mais um de 55 110 futuramente Projetado já E a estação Totalmente modernizada Totalmente automatizada Ela vai ser operada Direto pelo CCO Essa estação Vai ser o marco De automação Da CEDAI Tratamento de lodo Essa estação Está contemplada Todo tratamento De lodo dela Dá para passar Um pouquinho Só para 3 anos 3 anos 3 anos Tá Essa obra Está sendo Anda mais um pouquinho Só uma Isso Para aí um pouquinho Essa obra está sendo Um programa chamado BIM É um programa Que o estado quer Que é todo em 3D Vai ser a primeira obra Feita em toda Em BIM Essa obra toda Vai ser em 3D Esse é um programa Que é uma exigência Hoje Do estado Nos próximos 3 anos Que todo mundo do estado Trabalhe no BIM Então a CEDAI Está sendo pioneira Vai botar esse programa BIM para funcionar Essa obra toda Está no BIM A licitação vai ser Toda no BIM Então qualquer pessoa Pode ver em 3D A estação Andando dentro Da estação Em 3D Humberto Só para a gente Deixar claro 3 anos que você Está projetando Para essa obra Isso envolve A etapa de licenciamento Licitação Tudo Não é 3 anos 3 anos é a obra Sim A obra em si A obra em si A condição é 3 anos E mais um ano De operação assistida Que é uma obrigação Contratual Tem uma operação assistida De uma obra dessa Em função dos equipamentos A licitação Está nesses 3 anos Ou não Só 3 anos De execução 3 anos De execução de obra A licitação Nós estamos lançando agora Essa licitação Humberto Essa licitação Não foi feita O processo Em 16 ou 17 Não A estação de tratamento Não Essa estação ali ao lado Sim Essa estação foi Projeto executivo Que foi licitado Você deve Lá atrás Em 2017 Foi licitado Projeto executivo Eu me lembro Eu tive várias vezes Na cidade Falei Não vamos começar Vamos começar Não não Agora são mais 3 anos Não não Começar não Concluir né Estão lá atrás Concluir Essa A duplicação Da estação de tratamento Na verdade Foi 3 fases Essa estação Foi feita em 3 fases Projeto básico Pronto A gente Fez o projeto Executivo Que a gente Da CEDA Entendeu Que essa obra Era necessário Projeto executivo Você lançar uma obra Num vulto desse Dentro de um projeto Básico É um risco De engenharia Então a gente achou Melhor contratar O projeto executivo E fizer uma obra Em cima do projeto executivo Eu não estou discordando Disso Estou falando É o prazo Entendeu Quando a gente votou O empréstimo Era para Duplicação Entendeu Na verdade Quando eu falo Agora Minha sensação Que Esqueceu-se Os 6 anos Não Não Porque essas obras Como eu falei Foi faseada A primeira fase Era a parte Toda distribuição Como é que a gente Foi pensar Em 2015 O estudo que foi feito O que que era o principal Você tinha água Hoje na Baixada Fluminense Nas adutoras Se você fizer a conta Você tem água suficiente Para abastecer A população Da Baixada Fluminense Só que hoje É mal Distribuída Então o projeto Inicial A primeira fase Era Transformar O sistema Hoje Em sistema Clássico Que é o que? Pegar a subedutora Da Baixada Fluminense Levar para o reservatório E fazer o sistema Clássico De engenharia Que é Subedutora Sai da adutora Principal Leva para o reservatório E do reservatório Distribui Essa era a primeira fase Primeira tranche Era isso Um bi E 100 Mais ou menos Que era a primeira fase Nós licitamos todas Duas licitações Deram deserta E uma Não teve licitação Teve um problema Que é a São João de Miriti Nós remarcamos A licitação toda E era para ser licitada agora Com a concessão Nós cancelamos Todas as licitações De distribuição E com isso A gente foi fazendo O projeto executivo Do Guandu Para poder licitar No projeto executivo É um projeto complexo Só para ter uma ideia Tem 5 mil pranchas 5 mil projetos Que hoje É o projeto executivo Do Guandu Um projeto gigante Imagina 5 mil pranchas O que é 5 mil pranchas projetadas? Instalações elétricas Estrutural Automação Sistema de produção Tudo São 5 mil pranchas Continuando As etapas de licenciamento Dessa obra, Humberto Essa obra tem licença Nós estamos negociando novamente A licença Mas essa obra foi licenciada Em 2000 E são terminados em 2018 O projeto A licença está vigente Ainda não, né? A licença está vigente Nós pedimos a prorrogação Da licença Dá continuidade, Humberto Por gentileza Para a gente poder dar oportunidade De ouvir a Genesi Temos que ouvir a visão de Pachada Vou fechar aqui Não, não, obrigada Nada mais um pouquinho Vou mostrar as etapas A parte toda da entrada da estação Que é a Calha Pacham Elevatória de Alha Bruta Vai um pouquinho mais para frente Pode pular Essa parte administrativa do prédio Laboratório Pode pular Pode ir para aí mais rápido Pode fechar Esse é o reservatório Volto um pouquinho O reservatório do Marapicu Que eu falei O maior reservatório Vai ser feito Pessoal, obrigado aí Eu estou aqui A qualquer pergunta Estou à disposição de vocês No segundo momento Vai ser feita As perguntas Por parte dos deputados Também Alguns segmentos da sociedade Gostaria de ouvir Brevemente O representante da Genesa Que disse que tem um compromisso Como a Genesa É o órgão Que faz a parte Da fiscalização E acompanhamento Da nossa sociedade Vamos ver o que a Genesa Tem para nos apresentar Bom dia a todos Bom dia Senhores deputados Antes de mais nada Gostaria de agradecer A todo o parlamento Pela confiança Colocada na minha pessoa Na aprovação Para a Genesa O que eu gostaria De passar para os senhores A presidência da Genesa Mudou há pouco tempo Eu assumi Logo que entrei E o que nós percebemos Percebemos que a gente Estava um pouco atrasado Para poder acompanhar Essa grande licitação De saneamento Então na verdade Nós estamos tendo que Avançar Aproximadamente Dez anos Em Alguns meses Então Medidas imediatas Que nós estamos adotando Já é Colocar o concurso na rua A gente já aprovou O termo de referência A gente espera que No início do ano que vem A gente já esteja Com esses novos servidores Contratados O que vai ajudar E muito Nessa fiscalização Outras medidas Que a gente tem feito Acompanhando Já iniciamos conversas Com todas as concessionárias E com a CEDAI Porque é importante A gente entender Como eles vão operar E Com essa antecipação Da operação Da Águas do Rio Também É uma coisa importante Porque eles anteciparam Seria só Em fevereiro Anteciparam Então é mais Uma questão Para ser acompanhada O doutor Luiz Paulo Falou uma coisa importante Que é A CEDAI Continua com um papel Importante Importantíssimo Na verdade Que é A captação O tratamento E a entrega Dessa água Concessionária Por óbvio Exige Dos órgãos de controle Não só da agência reguladora Mas todos os atores Que estão envolvidos nisso Uma atenção especial Por quê? Porque Uma água De baixa qualidade O que vai implicar Em custo Para a concessionária Em contrapartida Ela vai pedir O reequilíbrio Econômico financeiro E reverte isso Em tarifa Para o consumidor E a lógica É que essa tarifa Ela seja Continua E seja atendida O princípio da modicidade Então a gente está Muito atento a isso A gente está Reestruturando As câmaras técnicas Do meu lado Está a sede Representante Da câmara de saneamento Então questões mais técnicas Ela pode explicar Como está sendo feito Esse acompanhamento A gente pretende Fazer um grande investimento Em tecnologia E transparência Eu acho que é importante Que tudo que a agência Esteja fazendo Todos acompanhem Não só os órgãos de controle A gente está falando aqui De Ministério Público Tribunal de Contas Assembleia Legislativa Defensoria Pública Mas todas as sociedades Então acho que é importante Que essas ações Estejam de forma transparente Para que todos conheçam O que a agência está fazendo Dentro da sua área de atuação A gente entende Que investimentos Em inovação É importante A gente quer fazer Essa pauta Porque eu acho que A gente trazer Tecnologias Que possam garantir Evitar o desperdício Melhorar o serviço Da agência Eu acho que é muito importante Então seria isso Presidente O que eu gostaria De passar Como nós estamos pensando O futuro Da agência reguladora Lembrando Não só o saneamento É responsabilidade Da agência reguladora Temos também Uma questão muito importante Que é o gás Então também Estamos atentos a isso Que também é uma questão De suma importância Que também aflige A sociedade Então acho que Também está no radar É tão importante Quanto o saneamento A gente também pensar Na distribuição de gás Então é dentro Dessa lógica Que a gente quer Fazer com que A agência reguladora Ela esteja Preparada Para essa questão Entendeu Questões sensíveis Podem acontecer A gente está Tentando Evitar que isso aconteça A gente Antes de saneamento Falávamos só De CEDAI Agora temos Mais duas concessionárias Podendo ter uma terceira Ou uma das duas Vira a ser a vencedora Do próximo bloco Então é importante Para que Em caso De qualquer situação Que aconteça A gente saiba exatamente De quem é responsabilidade De como agir Porque quem não pode Ser prejudicado É a sociedade É a população Numa situação Desse sentido Então a gente está Se preparando para isso E vamos Estar sempre abertos A todas as discussões Eu acho que o diálogo Nesse momento Vai ser o melhor remédio Para a gente estar preparado Para isso Presidente Rafael Eu só queria lhe perguntar O seguinte Esse TAC Ao qual o diretor Humberto Melo Fez referência Inclusive estaria em vir De ser celebrado A Genersa Está acompanhando isso? Você tem conhecimento Sérgio? O que me passaram Agora que eu até perguntei Até para o Humberto E o Humberto tem me respondido Com muita prestreza E muita clareza São 11 processos Que foram abertos Na Genersa Referente Às obras Do Guandu E aí tem Tem umas solicitações Do Ministério A própria INEA Para saber Com relação Às licenças A CEDAI Renovou Essas licenças Então isso Ele está me respondendo Como eu também tenho Muito pouco tempo De agência Eu estou agora Me interando Dos 11 processos Que eu acho Que não deveriam ter sido Do 11 Do 1 Com os 11 itens Mas como foram abertos 11 Eu estou analisando Os 11 Com calma Eu estou há uma semana Olhando só esses processos Do Guandu Mas não sei do TAC O deputado Luiz Paulo Pediu uma parte E você tem uma parte O deputado Luiz Paulo Enquanto o Luiz Paulo Tega o microfone De qualquer maneira Acho que seria importante Não é presidente Que a Genersa Pudesse acompanhar Esse termo Que está em celebração Todos temos gestamento De conduta Vamos fazer isso Seria importante Deputada Lucinha Deputado Valdeck Deputado Luiz Martins Queria dar uma sugestão Vossa Excelência Eu estou aqui Porque Senão eu fico Com um torcicólogo E torcicólogo Para a minha idade Não é recomendável Custa, né Luiz Martins A curar Mas olha só Eu queria fazer Uma sugestão Aos dois presidentes Que No final do mês De novembro Sobre esse tema CEDAI E a função Da Genersa Fosse objeto De uma audiência Pública Só sobre isso O presidente Da Genersa Assumiu Não tem Trinta dias Me lembro Quando tramitou Aqui o nome Dos dois delegados Não tem Trinta dias O via de consequência Também não o tem A diretora A Genersa Não tem Quadros qualificados Não tem Tem que fazer Concurso público Então eu acho Que a gente Precisa fazer Com a Genersa E aí convidamos Também a CEDAI Para estar presente E também As novas concessionárias Porque mais do que nunca Nós precisamos Nós precisamos São representantes O tempo Foi um parto Conseguir isso E agora Que você faz Quatro lotes Para a iniciativa Privada A qualificação Emergencial Emergencial Você faz Pacto a favor Do Rio Pacto a favor Do estado Do Rio de Janeiro De investimento Se o investimento Não for fiscalizado Ele vai virar pó Ainda mais Esses cronogramas Das concessionárias Então eu queria sugerir Especificamente Chama a CEDAI Fornecedora de água Chama as concessionárias Só por enquanto Dos pre-lotes Depois se faz Com a outra Chama-se a concessionária Do esgoto Que tem lá na Zona Oeste Que está sob a éde Da Prefeitura Mas que no meu entendimento A Genersa Também tem ação A mais saneamento A mais saneamento E fazemos Uma audiência pública Só sobre esse tema Porque ou a Genersa Se qualifica Ou então Se extingue Porque Senão É um engodo A gente vai pensar Que está fiscalizando E não está É um trabalho De faz de conta Concordo Obrigado Vou perguntar Luz Martins Concorda com essa audiência Aproveitar A gente aproveita A prova logo aqui Não concordo Muito bem colocado E aí eu tenho convicção Luz Paulo Que aquela comissão Que nós fizemos parte E produziu Um projeto de lei Que virou lei Está mais do que atual Se não tivesse Inconstitucionalidade Porque eu citei no começo O que a Genersa fez Com a Prolagos É zero E até E o presidente Não passou Nada anterior Para vocês não Parece que não existia A Genersa Olha só Deputado Luciano Só para encerrar aqui Será que ele fez Uma intervenção Deputado Luz Martins Está trazendo A tona Uma questão Absolutamente Relevante Que eu não sei Se o nosso promotor José Alexandre E a doutora Gisele Não Só desculpe Que eu ainda não Não gravei Gisela Gisela Desculpe Totalmente seu nome E o doutor Show É que nós ficamos Aqui no parlamento Nós fizemos Uma comissão Especial Presidida Na época Pelo deputado Conte Bittencourt Carlos Mink Luiz Martins E Luiz Paulo E Gilberto Palmares Chamamos Todos os procuradores Do estado Fundação Getúlio Vargas Chamamos Autores Autores De compendios Sobre concessão De saneamento Não sei nem Me lembro Nós também Chamamos O Ministério Público Ouvimos Todo mundo Durante Mais de um ano Fizemos Um projeto De lei Detalhado De como Devia ser As agências Reguladoras Inclusive A escolha Dos conselheiros A escolha Dos conselheiros Foi a plenário Levamos outros Seis meses Para aprovar No plenário Porque sempre Tinha ali Como é comum As representações Que não queriam isso Porque A gente Mudava Todo o processo De seleção Não tinha mais QI direto Ia ter Seleção Pública Lista Tríplice Não QI Como é hoje Tinha A questão Das qualificações E disseram Aprovamos Foi o Governador Wilson Witzel Desculpe Esse mesmo Que perdeu O mandato Ele vetou Voltou A pauta Deputado Derrubamos Mais outro Parto Parto Derrubamos O veto Derrubamos O veto Aí ele ingressa Na justiça Alegando Vício De iniciativa Que acha Que a organização Da agência Tinha que ser A competência Do executivo Aí os doutos Da lei Às vezes Muitas vezes José Alexandre Até o douto Ministério Público Na sua independência Embarca nessas canoas Mas É a regra do jogo E foi dada A medida liminar E depois No órgão Especial O exame De mérito Da inconstitucionalidade Suspendeu a lei E continua A mesma Esculhambação A mesma coisa A mesma coisa Eu já dei Essa lei Ao líder Do governo Para ele pedir Se o governador Tem compromisso Com o pacto Pega o projeto De lei Pega a lei Chama de projeto De lei E manda para casa Aí eu Líder governo Como o deputado Luiz Martins Tem boas relações Nas bases Governamentais Se tiver Com o governador Que não é o meu caso Insiste com isso Não estou fazendo A provocação Estou brincando Mas é insistir Porque do jeito Que está Não qualifica Não qualifica Está aqui O presidente Da Da Genesa Há um mês Há um mês Atrás Um mês Não Desculpe Seis meses Atrás Tinha outro Presidente Também Escolhido Nesse mesmo processo Do QI Aí essa semana Retrasada Eu acho Eu li no diário Oficial Que só um declaro Do governador Trocou o presidente Nada quanto Com essa excelência Nem quanto O governador Fazer isso Mas pô Porque botou um Porque meses depois Tirou e botou outro Por quê? Porque o processo É muito ruim De escolha Muito ruim Então queria só dar Eu acho que a gente Viu inclusive E aí só encerrando Eu só brinquei Com o deputado Luiz Martins Ele não liga não Através da sua comissão Que é do saneamento A do deputado Valdeck Que é da região metropolitana Oficiar formalmente Essa questão O governador Pedindo que ele caminhe O projeto de lei E mande o projeto pronto Não custa É o mínimo Que a gente pode fazer Também daqui Dessa reunião Se não Daqui a um ano Está tudo na mesma Deputado Luiz Paulo Nós vamos aceitar A sua sugestão E vamos solicitar Do governador Que encaminhe a mensagem Aqui para casa Que a gente possa votar O mais rápido possível E uma outra questão Que foi levantada Por vossa excelência Deputado Luiz Paulo Que todos nós aqui sabemos Que lidamos com essa área Do saneamento ambiental Da questão do Abastecimento de água Da região metropolitana A questão de falta de esgoto Na baixada É que nós sabemos Que a Genersa Não tem quadro nenhum E é verdade Ou a Genersa Ela começa a promover Qualificação Através de um corpo técnico Através de um concurso público Ou que não seja Um concurso público Seja assim Tem que ser quase o próprio Mas que a gente possa Deputado Que nós possamos ter a Genersa Para auxiliar o poder legislativo Que até então A Genersa Em um momento Consegue auxiliar o poder legislativo Presidente Me permite Só Não existe Não existe Essa relação Entre o poder legislativo E a Genersa Pelo contrário A Genersa Era uma agência Praticamente autônoma E pouco Encaminhava A Assembleia Legislativa O que a Genersa Está fazendo Em relação As multas aplicadas As empresas Que hoje já fazem A parada de distribuição E tratamento de esgoto Em diversos municípios Nos nossos estados Presidente Só para concluir Senhores deputados Senhor doutor Luiz Paulo A agência Ela tem sim Condições De atuar Se eu não me fiz entender Peço perdão Mas ela tem condições Sim de atuar O que que acontece Precisamos melhorar Sim Acho que qualquer Órgão Pensa em melhorar Por isso a gente está Buscando Efetivamente Essa melhora Hoje Nossas câmaras técnicas Elas são capacitadas Sim para atuarem O que que nós estamos fazendo Reformulando A estrutura ali Para que Para que funcione melhor E nós consigamos Dar Isso que Que Vossa Excelência Pretende Que é o que Essa troca de informações Para que Os senhores saibam O que efetivamente Está sendo feito Eu acho que É dentro dessa lógica Que a gente pretende Logo de cara Já criar Uma metodologia Que os senhores Não precisem ficar Oficiando Para ter informações Que às vezes Vêm Por outras fontes Não A gente quer disponibilizar isso Toda atuação Ela vai ser Dada de forma Transparência Para qualquer acesso Uma coisa que A gente já vai Inclusive Adotar Foi publicado Um decreto Onde As ações De segurança pública E de fiscalização Vão ser feitas Mediante O uso De câmeras Aquelas Body Can A gente pretende Adotar isso também Toda fiscalização Que a agência Faça Seja feita Com a presença Monitorada Por uma câmera Disponibilizada Pela controladoria Então A lógica Que nós pretendemos É total Transparência E condições De exercer A nossa atividade Nós temos Inclusive Isso foi objeto De um ofício Da Procuradoria Geral do Estado Nós vamos responder A Procuradoria E eu faço questão De encaminhar Resposta também Para a vossa excelência Porque eu acho Que isso inclusive Vai subsidiar A decisão Caso realmente Vá adiante Essa comissão Para discutir Com a agência Reguladora E com as concessionárias Eu acho Que essa informação Que eu vou prestar Vai servir De base Até para os senhores Terem os temas Em discussão Então Assim que eu responder A Procuradoria Geral do Estado Eu encaminho Também uma cópia Para os senhores Porque isso vai ser Importante até Para os senhores Conhecerem Como está a estrutura Hoje E como A agência Hoje Se encontra Preparada Para essa atuação Eu queria uma Se pudesse me responder Quantos funcionários Qualificados Vocês tem Dentro da Generva Quantos funcionários Qualificados Hoje O quadro Hoje Ele se encontra Em 60 Se eu não me engano 66 pessoas É o quadro Nas câmaras técnicas A gente tem Aproximadamente 5 a 6 pessoas Em cada câmara Nós temos 4 câmaras técnicas Que são pessoas Qualificadas Para aquele setor Então se a gente Tem a câmara de saneamento A gente tem as pessoas Especializadas nessa área De saneamento básico Na câmara de energia Aquelas pessoas Especializadas naquela área Então é Presidente Pois não Não, eu só queria fazer Um comentário Porque na verdade Luiz Paulo Essa questão Que a gente está Tratando aqui agora Sobre A fragilidade Das estruturas De fiscalização Das agências reguladoras De modo geral Isso não se aplica Exclusivamente A Agenersa Tem um problema De modelo A CP das participações Especiais Que nós estamos Acabando agora De fechar os trabalhos Luiz Paulo Presidiu E o seu membro Constatou por exemplo Luiz Paulo Que a Agência Nacional Do Petróleo A ANP Responsável Pela fiscalização Dos valores Que as concessionárias Pagam Com participações Especiais Aos estados E municípios Confrontantes Tinha quatro fiscais Para fazer a fiscalização Em todo o território Nacional Então esse é um problema De modelo Por favor Não se sinta Na berlinda Porque é um problema De estruturação Das agências reguladoras Do Brasil Que fazem um papel Que está muito aquém Do que poderiam Deveriam fazer Em nome do interesse público No caso específico Do Rio de Janeiro Luiz Paulo Tem toda a razão Nesse momento agora Humberto Em que a franja Da distribuição Vai ser Fica com o setor privado Que o filho É mignon da operação É muito importante Que a Genes Esteja muito bem equipada Para fazer a fiscalização Dessa operação Nesse sentido Concordo Por isso que a gente Está focado nisso Acho que Atuação com tecnologia A gente vai ganhar Muito com isso E assim que eu fizer Essa resposta Eu acho que é importante Os senhores terem Essa informação também Eu acho que vai Subsidiar Só para finalizar A palavra para a Sérgio Já foi aprovada aqui Pela Só um minutinho Como também O andamento De todos os projetos Que se encontram Na SEDEI Correto Deputado Luiz Paulo Correto Luiz Martins Correto Então foi aprovado Por gentileza Só um adendozinho rápido Ao que ele falou aqui Eu acho Válido O que o Dr. Luiz Paulo Falou O que vocês estão falando Acho que tudo é justo Acho que ele Está tendo uma atitude Muito bacana Em termos de agenércia Porque eu acho Que o que vocês falaram Tem razão A gente tem que estar Fiscalizando a coisa O problema todo É que a gente tem Vocês sabem disso Melhor até do que a gente Uma máquina pública E a máquina pública Nem sempre deixa A gente ser ágil Os próprios projetos Da SEDEI Os projetos da gente Nem sempre a gente consegue Com agilidade necessária Porque a gente tem Entrave De orçamento A gente tem Entrave de aprovação Então são uma série De entraves Que nem sempre São fáceis de você Vai passar Ele está correndo Atrás disso E eu sei disso Porque ele está Na Genessa Há menos de um mês O doutor Rafael E ele está tentando Agilizar de tudo um pouco Então eu peço Um pouquinho de paciência A vocês Para que ele se interaja Lá do assunto E para que a gente Possa correr atrás disso Com a maior agilidade possível Dentro de uma máquina pública Era só isso Obrigado Deputado Luiz Paulo Um minutinho por favor Diga Doutora Olha só Eu não estou aqui Analisando Se o presidente É bacana ou não Eu estou fazendo Uma análise institucional A Ange Transp E a Ange Nerza Até agora Independente das pessoas É um fracasso É um fracasso E esse fortalecimento Só poderá ocorrer Com concurso público E qualificação O que eu estou dizendo Para os senhores A gente diz Todo dia na CPI Para a Agência Nacional De Petróleo Que quatro profissionais Cada um Fiscalizam na ordem De 5 bilhões De reais por ano Se são repassados Comprados corretamente Ou não Então é uma questão Institucional É uma questão Que o governador Tem que resolver Ainda vou dar Outra informa Para a senhora No teto de gasto Quem promoveu a emenda Na lei Para tirar os 0,5% Do teto de gasto Da Das agências Fui eu Porque nem o poder executivo Teve essa preocupação E aí como é que vai pagar Os funcionários Do concurso público Então se você Lançou No orçamento No PPA Um pacto A favor do Rio de Janeiro Com um volume De 17 bilhões De investimentos Do tesouro E dos recursos Oriundo da CEDAI O governo tem Obrigação De zelar Por esse pacto Chama-se Uma política De conformidade Como gostam Aqueles que Aplicam Anglicismos Uma política De complice De exatamente Fazer isso A crítica Não é Ao presidente Nem à senhora A crítica É institucional E quem Institucionalmente Representa A todos No poder executivo É o governador Do estado Então não é a crítica Especial Eu até botei Esse tema Para futuro Porque eu sei Que os senhores Chegaram agora E evidentemente Não tem condições De falar sobre Esses temas Que estão aqui A não ser Superficialmente Então para dar tempo Que os senhores Se preparem E etc Conheçam Levem Todas essas transparências Conheçam Estruturas Para a gente Para a gente Olhar para o futuro A gente não quer Simplesmente E eu Particularmente Com a minha Faixa etária Que eu tenho Eu não estou pensando No hoje Eu estou pensando No amanhã De ter quadros Preparados Para o dia de amanhã Nessa CPI Que nós estamos Concluindo Vamos aprovar O relatório No dia 8 Que envolve Nada mais Nada menos Que a maior estatal Do Brasil Uma das maiores Do mundo Que é a Petrobras Que lesiona Os cofres públicos Em grandes números Sempre na casa Dos bilhões Então eu não estou Enfrentando Peixe pequeno Se você não qualifica A agência nacional De petróleo E agora Só recentemente Que a Cefaz Também vai fiscalizar Por decisão Do Supremo A gente vai continuar A perder bilhões Por ano Exatamente Porque existe O mundo Da justiça Para caracterizar Todas essas demandas Que não acabam E até hoje A gente não tem Uma definição Justa e correta Doutora promotora Para punir O devedor Quanto mais Deputado Luz Paulo Eu gostaria De aproveitar E dizer que Foi feita a alteração Na lei de 2005 Que no artigo 19 A taxa de regulação De serviços Concedidos e permitidos Será recolhida Diretamente Pela concessionária Ou permissionária Aos cofres Do fundo de regulação De serviços Concedidos e permitidos Do Estado de Janeiro Criado pela lei Da criação Da criação Da G-Transp Na área de energia Ou saneamento básico Cujo alíquota É de 0,5% Sobre o somatório Das receitas Das tarifas Oferidas mensalmente Pela concessionária Ou permissionária Das atividades Sujeitas A regulação Tipo a Vienesa Então já existe Um repasso De 0,05% Mas não é isso Deputada É o seguinte Se você não Porque agora A partir do orçamento De 22 Vai ter um novo conceito Que quase ninguém conhece Um conceito neoliberal Do teto de gasto Se você não exclui Isso do teto de gasto Você passa a ter o dinheiro Mas não pode gastar Senão estoura o teto de gasto É uma outra Audiência pública Que a gente vai fazer Para tentar Dar conhecimento E discutir A todos Esse novo conceito Que está no regime De recuperação fiscal Que é o teto de gasto O teto de gasto Tem inclusive esse problema Você veja o que a União Está passando agora Ela mesma que inventou O que ela está passando Com o Paulo Guedes Está se rebolando Para furar o teto de gasto Então Só que tem em relação A gente Eles querem impor tudo Eles não cumprem Mas querem impor E se a gente não cumprir Sai do regime É só isso Tá bom, obrigado Só queria Fui citar Apenas o que existe Na lei Que é 0,05% Para a agência Para a Genesa E os investimentos Que são feitos São muito poucos Basta ver A quantidade de pessoas Qualificadas Que nós temos Dentro de uma agência Como essa Deveria fiscalizar E apresentar Relatórios Pelo menos bimestrais À Assembleia Legislativa Eu gostaria de passar A palavra Que eu tomei conhecimento Que está aqui presente Eu acho que é fundamental Antes de passar Para o representante Do Nova Iguaçu Que nós estamos aqui Com o representante Do INEA Quem é o representante Do INEA Por gentileza Eu gostaria de passar O microfone Por gentileza Qual o seu nome Hélio Vanderlei Bom dia a todos e a todas Me chamo Hélio Vanderlei Sou diretor de segurança hídrica E qualidade ambiental Do INEA Excelentíssima deputada Lucinha Deputado Valdeque Carneiro Deputado Luiz Paulo Conde E deputado Luiz Martins Cidadão da Baixada Luiz Corrêa da Rocha Corrêa da Rocha Luiz Paulo Corrêa da Rocha O Conde já tocou Para subir É verdade Faz tempo Saudoso Luiz Paulo Conde Então Luiz Paulo Os povos ficam tranquilos É verdade E deputado Luiz Martins Morador de Nova Iguaçu Cidadão da Baixada Fluminense A qual eu conheço muito bem Aquele território Onde está instalada A estação de tratamento de esgoto De estação de tratamento de água do Guandu Doutora Gisela Doutor Eduardo Doutor José Maximino Ministério Público Secretário Fernando Cid Da município de Nova Iguaçu O superintendente José Arnaldo Meio Ambiente de Nova Iguaçu também Meus colegas do INEA Diretores aqui presente E também senhoras e senhores Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite Que é sempre importante a gente De forma transparente, democrática e participativa Colocar o papel da Secretaria de Estado E do INEA Diante do quadro que se encontra O saneamento básico Na Baixada Fluminense Em todo o estado do Rio de Janeiro A qual os senhores e senhoras conhecem muito bem Que falta investimento nos últimos 30 anos O nosso secretário Tiago Pampolha Nos pediu Que dessem todas as informações De forma objetiva e transparente Para essa comissão Para que pudéssemos entender Qual é o nosso papel E quais são as nossas ações Que efetivamente a gente vem realizando Desde o verão de 2019 e 2020 Que eu estava presente Estou no INEA há dois anos exatamente E sou morador de Nova Iguaçu Há 55 anos Conheço muito bem O sistema de coleta e tratamento de esgoto Daquela região E distribuição de água Na Baixada Fluminense Eu vou listar aqui algumas ações Que foram feitas pelo INEA Que eu acho importante Como os deputados muitas vezes colocam Que às vezes falta informação e conhecimento Do papel do órgão regulador Da gestão de recursos hídricos No ano de 2019 e 2020 Foi criado um grupo de trabalho O deputado Lucinho Onde o Ministério Público participa Vem participando efetivamente Onde as prefeituras O Comitê de Bacia A CEDAI E também A CEAS e INEA Fiocruz e UERJ Nós criamos um grupo de trabalho O secretário Tiago Papolha Determinou a criação do grupo de trabalho Para que nós acompanhássemos dia a dia O problema das iosminas Que não é um problema de hoje Um problema antigo Porque a quantidade de esgoto Que vem dos municípios de Queimado Já peri Novo Iguaçu para a Lagoa do Guandu Nos últimos anos Vieram intensificando o aparecimento De novos indicadores Preocupantes na questão da qualidade da água Mas gostaria de lembrar Que a nossa água é transposição do Rio Paraíba do Sul Significa que nós não temos Nascentes suficientes Para abastecir o sistema Guandu É uma água de transposição Dividida entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro Que é muito importante dizer isso E que hoje São 119 metros cúbicos por segundo Da transposição do Rio Paraíba do Sul Para o Rio Guandu Bom As ações desde 2019 Foram efetivamente Autorização ambiental Para aplicação do Fosloque Na Lagoa do Guandu Para reduzir a incidência de algas A autorização ambiental Para o bombeamento De um metro cúbico Ok Para potencializar A diluição do esgoto Do Rio Queimados Poços Ipiranga Ok E agora Nos próximos 15 dias Nós vamos dar autorização Para 3 metros cúbicos por segundo Deve sair nos próximos 10 dias A elaboração do projeto de drenagem Do Rio Poços Queimados Ipiranga Que é um problema Esse rio veio assoreando Foi perdendo a sua estrutura De A sua estrutura Natural E teve um rompimento Do dique Que possibilitou A entrada de água Contaminada na lagoa Na parte superior E como um ambiente lêntico Esse processo Ocasionou O surgimento de algas E cionobactérias Esse projeto de drenagem Está com o meu colega Daniel Entre processo de licitação Esse ano ainda Porque é uma máquina Especial Para poder tragar O Rio Queimados Poços Ipiranga Cabo Sul Estamos também agora Adquirindo equipamentos Para monitoramento online Significa que a equipe Do INER Não precisa ir ao rio Nem ir A lagoa do Guandu A cada 15 minutos Nós vamos ter os indicadores online Para saber se há Possibilidade de surgimento Das josminas Ou não Isso é muito importante também Ressalto Que essa é uma parceria O Ministério Público Que acompanha O Ministério Público Que nos fiscaliza No dia a dia E demais parceiros Investimento E plantio de um milhão De árvores Pela CEDAI E pela CESINEA Na subparcia do Guandu Que é também Estratégia para manter As matas ciliares Desses corpos hídricos E por último Eu gosto de deixar Deixar claro Sobre a fiscalização Que foi tanto falado Na questão do Instituto Industrial Nós temos 33 empresas Dessas 33 empresas Do Instituto Industrial 30 são licenciadas Pelo Município de Queimados E 3 pelo INEA Mas o INEA Por determinação do Tiago Criou um grupo de trabalho Inclusive com o Ministério Público Vamos assinar um acordo De cooperação técnico Do Ministério Público Para que fizesse Um monitoramento online Um monitoramento permanente Das 33 empresas Recentemente Nós voltamos uma empresa Em 2 milhões de reais Por lançamento de sedimentos No Rio Queimados Junto com a fiscalização Da Prefeitura de Queimados Nós criamos um grupo de trabalho Chamado ALGA Que envolve Miguel Pereira Desculpa Que envolve Japeri Que envolve Queimados Nova Iguaçu Seropédica E Paracambi Objetivo deputada Qualificar e capacitar Os técnicos ambientais Dessas secretarias Para fazer o pós-licençamento A fiscalização efetiva Porque muitas vezes Falta recurso humano Nas prefeituras E falta treinamento Há quanto tempo Foi criado esse grupo de trabalho? Só para que Esse grupo de trabalho Foi criado há exatamente Dois anos atrás Ok? No verão de 2019 2020 Que nós passamos a acompanhar Diariamente O trabalho De monitoramento Da Lagoa do Guandu Junto com o Ministério Público Junto com a CEDAI Junto com Com as prefeituras E recentemente Esse grupo de fiscalização Foi criado Ok? Para dar uma estrutura Para as prefeituras Junto com a UNEA Para fazer um melhor Treinamento Capacitação E fiscalização Então há dois anos atrás Foi criado esse grupo de trabalho Para acompanhar Para acompanhar A questão da geosmina Isso E a fiscalização Tem quanto tempo Que foi criado esse grupo Para fazer o trabalho De fiscalização? A fiscalização Já acontece normalmente Pela equipe do UNEA O que nós percebemos É que das 33 empresas 33 era licenciada Pela Prefeitura de Queimados E que a Prefeitura de Queimados Não tinha uma equipe Adequada Para fazer o monitoramento E com isso O INEA Entendeu Junto com o Ministério Público Também Que deveríamos criar Um grupo de trabalho Para fazer um programa Que pudesse capacitar Qualificar E ter estratégia De monitoramento Hoje Todas as 33 empresas Estão monitoradas Pela Secretaria de Estado Do Ambiente Pela INEA E pelas prefeituras Eu gostaria que depois Você encaminhasse Todo esse levantamento E esse grupo de trabalho Sim E aumentar o número De fiscalização Em conjunto Com essa prefeitura Principalmente No caso De Queimados Que é o maior distrito industrial Da Baixada Fluminense De como estava sendo feita Essa fiscalização Porque imagina-se O corpo técnico Da Genérgia Praticamente Muito pequeno Em função Da demanda Que deveria ter Imagina o município de Queimados Como seria Feita essa Essa fiscalização Dos fiscais Que faziam monitoramento Uma fragilidade estrutural Não Imagina De capacitação Mas eu acho que A crise também Nos dá oportunidade E possibilitou Que pudéssemos nos reunir Com o Ministério Público Discutir qual era a metodologia De fiscalização Como nós estávamos Construindo isso aí Passo a passo Junto com as prefeituras E aí surgiu o programa Acho que isso é que é importante Como é que a gente cria O monitoramento E o próprio monitoramento online Que a gente está comprando Agora os equipamentos Vai nos dar A cada 15 minutos Os parâmetros Para avaliar Se há possibilidade ou não Do aparecimento de Josmina Porque a senhora de convictas Sair com a equipe do Rio Ir a Guandu Coletar água Levar para o laboratório Fazer as análises Isso vai levar 48 horas O tempo já passou A água O retrato não é mais Aquele momento De 48 horas atrás Então com os novos equipamentos Que o INEA está comprando Vai possibilitar Que a cada 15 minutos Esses indicadores Não cheguem online Na sede do INEA Que será também repassado Para o Ministério Público Será repassado Para as prefeituras E de uma forma mais integrada Nós vamos ter uma fiscalização Muito melhor Das empresas Acho que isso é importante Porque sempre há o risco Eminente Do colapso Do sistema Guandu Por talvez O lançamento De produto químico Ou qualquer acidente Que possa acontecer Porque tem que se encaminhar Todas essas informações Esses dados A Assembleia Legislativa Através da Comissão A Assembleia Legislativa Já que existe A comissão E a comissão funciona Para que a gente possa Acompanhar Se essa fiscalização online Realmente ela É feita ou não É eficiente Porque eu sou de uma região Chamada Zona Oeste Santa Cruz Que lá nós temos Que lá nós temos lá A Tissincrope Que agora é mais A Tissincrope Que é a Siderúrgica E também tem lá A parte de monitoramento Online Como falo Que estão todas elas quebradas Dentro da região de Santa Cruz E também deveria ser fiscalizada Online Pelo próprio INEA Estão todas elas quebradas Aumentou em 2 graus A temperatura de Santa Cruz A nossa estratégia Que essa metodologia Que a gente está desenvolvendo E construindo no Guandu Deputada Lucinha Ela possa ser implementada Em outros modelos No estado do Rio de Janeiro Porque Só para só ter ideia A nossa equipe de INEA Faz Coleta em 612 pontos De água De praias Rios, reservatórios De lagoas Em todo o estado do Rio de Janeiro Significa deslocar a equipe Diariamente Para coletar água No Rio Paraíba do Sul Por exemplo Em Macaé Friburgo Teresópolis Isso é um custo alto Para o órgão do estado E nós precisamos Modernizar esse sistema Então nós estamos Aproveitando a oportunidade De discutir tecnologias Discutir inovação Para que a gente possa Dar as informações online E todas as pessoas Podem acessar No site do INEA A hora que achar interessante Para se fazer Os seus questionamentos Mas o mais importante Que eu acho Que essa comissão Faz É que os atores Envolvidos nesse sistema Possam dialogar Construir caminhos E a gente possa ter Uma água de qualidade Porque a questão da água Não é só o saneamento É que a gente não tem água Para abastecir a região metropolitana Do Rio de Janeiro Se a gente é um colapso No sistema Paraíba do Sul Para o sistema Guandu Então não é uma questão só De a gente falar Da melhoria Quais do saneamento É pensar também Na estratégia de futuro Para o estado De onde serão as fontes De captação de água Para manter a região metropolitana Alto suficiente No seu dia a dia A nossa diretoria De segurança hídrica Tem muita preocupação Com isso E essa casa Tem um papel fundamental Vou dar uma parte Para o deputado Luiz Paulo O deputado Luiz Paulo Luiz Paulo Está Luiz Paulo Correia na rocha O que? Deputado é dispensável Mas companheiro Olha só Que se der um Um colapso No Paraíba do Sul A falência Do sistema Do abastecimento Isso Desde que existe O Guandu Não é novidade Para ninguém O Guandu Entrou em funcionamento No ano De 1965 No governo De Carlos Frederico Werneck De Lacerda Não é que não existisse Antes não Estou falando com a criação Da Guanabara E depois passou a abastecer A região metropolitana Na fusão Em 15 de março De 1975 Estou falando das datas Que nós estamos em 2021 Não tem novidade nenhuma E As políticas De reflorestamento Apesar de ter um tema Cinquentenário As margens Do Rio Guandu Inexistem Quanto mais Se desmata Pior É a penetração Da água No lençol freático E mais material sólido Se carreia Para dentro dos rios Todo mundo Sabe disso Inclusive O INEA E nada Acontece Eu não estou dizendo Que a culpa é do INEA A culpa é São de todos De todos Eu queria Continuar Os estudos E eu queria dar aí Essa sugestão INEA De privatização Da CEDAI Foram estudos Absolutamente Precários Sob ponto de vista técnico Se fez uma modelagem De concessão Mas sobre a questão Da crise hídrica Não se aprofundou A análise Nenhuma Tanto é Que ali na minha fala Inicial Também Fui surpreendido No jornal O Globo Que o estado De São Paulo Teve autorização Da ANA ANA Não é uma senhora Respeitável Não É a agência nacional De águas Para ter mais Uma captação Para abastecer O sistema De São Paulo O que? O sistema De São Paulo Não estou tirando O direito Dos brasileiros A acessar O Rio Paraíba do Sul Até porque Ele é fiscalizado Pela União Visto que corta Três estados Minas Gerais São Paulo Espírito Santo Mas a nós Surpreendeu A nós Surpreendeu Não teve uma palavra Que eu tenha ouvido Do INEA Da CEDAI Do Governo Do Estado Nem do Ministério Público Sobre esse tema Um tema ambiental Da maior repercussão Disminuir o volume D'água ofertado Nem da própria Light Pode ser que todos Concordassem Mas eu não vi nada E talvez Tenha sido feita A revelia Lá na CPI Da crise hídrica Na primeira tomada D'água Que São Paulo fez Chamamos todo mundo Luiz Martins Veio a Ana Veio o pessoal De abastecimento D'água de São Paulo Botamos todo mundo Na mesa Então eu também Estou querendo Reafirmar Essa questão Agora o INEA Na sua competência De órgão ambiental O douto Ministério Público É quem eu Sou fã Condicional Deveria exigir Que fosse feito Um levantamento De todas as tomadas D'águas Que existe Na periferia Das nossas Regiões metropolitanas Eu conheço Tomada d'água No final do Corme Velho Eu conheço Tomada d'água No Grajaú Eu conheço Estou falando Na floresta Eu conheço Tomada d'água Na Tijuca Tem na Serra Do Mendanha Tem na Tem no Tinguá Tem pilhas De tomadas D'águas Que se você Somar isso tudo Recompor Reflorestar Você pode ter Uma Não é que vai dar conta Do sistema Não Mas você passa A ter uma Reserva adicional Que pode Minorar Os problemas De muitas Comunidades Não sei se Essa É a posição Do Humberto Quando a gente Falar isso Por exemplo Com a CEDAI Os técnicos da CEDAI Ficam rindo Se eu somar Isso tudo Não vai chegar Quissá A 5 metros Cúbicos Por segundo Mas 5 metros Cúbicos Por segundo É 75% Do que produz O sistema imunano Na laranjal Que produz 7% Então Eu acho Que esse é um Trabalho Efetivo Já que a tendência Futura É a água Valer mais Que o petróleo Olha que o petróleo Está 80 dólares O barril Então Eu queria também Dar essa sugestão Ao INEA Novamente Levantar esse tema Aqui Com o Ministério Público Que conhece Isso bem Tem lá Até um grupo De trabalho Muito especializado Nesse tema Porque senão A gente fica assim A nossa saída É o guandu Mas o resto Não serve Para nada Então Eu vejo Um desperdício Disso Imenso E Outra Contradição Economia De água Economia De água É a campanha Que a gente Via fazer Deputada Lucinha Todos os Dias Do ano Olha que Contradição Nós vamos ter As concessionárias Ganham Em cima Da água Faturada Se elas Foram fazer Propaganda De economia De água Vão perder Dinheiro Então isso é Uma tarefa Dos órgãos Ambientais Do Estado E para isso Tem que Trabalhar Nas legislações De uso Do solo Municipal Eu aproveito Aqui uma lei Depois de muito Custo Para reaproveitamento De água Nas novas Edificações Insistir Que tem que Hidrometrar Os novos Edifícios Construídos Porque não dá Para quebrar Todos os que existem Para fazer Hidrometração Tem que ser Uma meta De investimento Séria Estou falando Aqui para a agência Cobrar Dessas concessionárias Hidrometração Acabar com Essa história De tarifa De Consumo mínimo Se eu pago Imaginemos Para gastar 15 metros Cúbicos De água E eu pago Gaste ou não Por que Eu vou gastar Sete Você tem que pagar Pelo aquilo Está reunido E dizer Não tem Água Aí vem Novamente A indústria Do carro Pipa Aí vem Alguém E eu não sei Como isso parou Aqui Vi uma notícia No jornal Outro dia Que a tecnologia Avançou Na França De Dessalinização Da água Pode ser Uma alternativa Que os nossos Órgãos Deviam estar De cabeça Para ver Se isso Já é Economicamente Possível Esse tema Eu não ouço Nem mais falar Aqui no estado Do Rio de Janeiro Mas vi notícia Do jornal Que na França Avançaram Então eu acho Que a questão Da água Tinha que ser Um esforço Coletivo Deputada Lucinha Mas tem ações Concretas E não cada um Falar um pedacinho De certo Os anos vão passando Chara daqui Chara dali E aí vai todo mundo Ah Se o Guandu Fechar Acabou É verdade E aí Vamos fazer Perfuração Para tirar Água Meu nobre Lá no Daquele Aquífero Imenso Aquífero Piranema Que tem na Enceropédica Enceropédica Vai custar Quanto Uma fortuna Tem outro Aquífero Lá na Bacia de Campos Também Então isso Também tem que Se começar A estudar Senão Se não Luiz Paulo Eu gostaria De pedir A sua excelência Que eu gostaria De ouvir Ainda O representante Do Linéia As suas considerações Que eu faço Questão de ouvir O representante De Nova Iguaçu Que foi convidado E se faz presente E precisa Falar Já que A estação Do Guandu Está ali No município De Nova Iguaçu Por não Obrigado Deputada Deputado Eu acho que o senhor Tem clareza Nas suas informações Na sua visão De mundo E de estado Do Rio de Janeiro É um parlamentar De muita experiência Nessa casa E já debateu Em muitas comissões A questão Do clima Das mudanças climáticas Vou dar uma informação Em primeira mão Que o Linéia Começa um levantamento De todas as unidades De conservação Todos os parques Que o Linéia tem Para saber qual o volume De água produzida Nesses parques A gente quer saber Exatamente Qual é a produção Durante o ano inteiro Para que a gente possa avaliar O potencial de consumo Dessas unidades Desses rios Dessas unidades de conservação E oferecer A quem diz direito Ao estado Essas informações Porque como o deputado Diz Tem rios Tem 3 metros cúbicos Por segundo Que são muito interessantes Que podem ser utilizados Para consumo humano Então isso é um ponto importante E para encerrar Eu queria deixar claro Que foi uma decisão Do nosso secretário de estado O Tiago Que nós tivéssemos sempre Os canais abertos De diálogo Com o Ministério Público Com a sociedade civil Com o comitê de bacia Com os municípios Na construção de soluções Porque como disse o deputado Quem faz a restauração Forrestal de uma mata ciliar É o município Porque o rios Está localizado Naquele território Em parceria com o INEA Em parceria com o comitê de bacia Em parceria com a CEDAI Existem várias possibilidades Mas efetivamente O território é a gestão municipal E o Rio é de competência do estado E cabe ao INEA fazer A parte de limpeza Drenagem Ou tragagem Dos corpos hídricos E principalmente Na parte de fiscalização Que é tão cara Deputada A fiscalização É um momento caro A gente não quer fechar as empresas A gente quer que as empresas Melhorem o seu sistema Que faça reuso de água Que seus efluentes Sejam tratados E que a gente possa ter Uma em frente lançada no Rio Em condições e em qualidade Que não vai impactar O sistema Guandu Que é fundamental Para o Rio de Janeiro Então o INEA Tem clareza do seu papel Equipe da qualificada Laboratório E vem construindo com a sociedade O melhor caminho Para a gente ter Respostas objetivas Porque não é promessa A gente não pode viver De promessa Mas sim De soluções Obrigado Então eu gostei Que depois o senhor Encaminhasse aqui Para essa comissão O projeto Que foi elaborado Para Que foi ser Essa fiscalização Em conjunto Entre a INEA E a Prefeitura De Queimar De todos os municípios Principalmente Daquela região de Queimar Que nós sabemos Ali que tem 30 empresas 30 indústrias Localizadas ali E ali a fiscalização Passou longe Daquela região E é uma grande Contribuição De produtos químicos Industriais Jogado direto No Rio e Paraíba do Sul Então eu gostei De ouvir agora Não sei se o senhor Está acompanhando Esse grande projeto Que o Humberto apresentou Está acompanhando O pedido de prorrogação Do licenciamento Se o INEA Está atento a isso Se tem informações A respeito Isso é uma coisa E eu queria aproveitar A ocasião É um outro tema É um outro tema Mas pedir de novo A ajuda ao INEA Para assim Acompanhar de perto A questão Da construção Da central de abastecimento No campo do Bomba Em Duque de Caxias Nós já estivemos lá Pessoalmente É muito importante Que o INEA Emita um parecer técnico Que até agora Isso ainda não aconteceu Que faça esse encaminhamento É um outro tema Não é para essa audiência Não Sem problema Deputado Concluiu Sim, sim Ok Só quero que você Encaminhe depois A comissão Sem nenhum problema Vamos encaminhar Tem informações Sobre acompanhamento Da licença Todas as licenças Ambientais Relativo ao ACDA São prioridade Do INEA Porque de respeito A questão da qualidade Das águas A equipe técnica Da diretora De licenciamento ambiental Que está aqui O nosso adjunto CAUE Poderia também Passar as informações Mais concretas Mas pode ser também O final Da audiência Não precisa ser agora Que a gente pode relatar Para a vossa excelência Ok Eu vou Convidar Para usar da palavra Representante da prefeitura De Nova Iguaçu Secretário municipal Fernando Cid Por gentileza Depois nós vamos ouvir Remotamente O professor Adacto Ottoni Que foi uma solicitação Que chegou aqui a sacada Na vez de pedido Da deputada Marta Rocha Obrigado deputada Lucinha Eu queria primeiramente Agradecer A acolhida Que esta comissão Nos deu A Nova Iguaçu E destacar aqui Deputado Valdeck Deputado Luiz Paulo Deputado Luiz Martins Na nossa conversa anterior Parabenizar A LERG Por exercitar Esse modelo Tão importante Democrático Que é a audiência pública De unir os diferentes atores A sociedade civil E falar que Citar já vista Já vista a decisão Da CEDAI De suspender o processo Agora a participação De Nova Iguaçu E eu diria Dos demais municípios Ela traz outra vantagem Que ela joga Mais luz Nos detalhes Que as vezes Se tornam invisíveis Ou são invisibilizados Como os arranjos locais As populações locais Atingidas E aqui eu queria destacar Por exemplo Que no entorno Da Itaguandu Tem 60 famílias Que sobrevivem Da pesca Mais adiante Um pouco São dois assentamentos Rurais Que reúne mais Quase 500 famílias Que é o assentamento De Marapicu E de Campo Alegre Que normalmente São São pessoas E populações Tradicionais Que no macro projeto Acaba não tendo A visibilidade necessária E acho que a participação Dos municípios Acaba jogando luz Nesse importante detalhe Dos projetos Eu queria Deputada Lucinha Aqui com muito respeito Nós As coisas estão acontecendo Na bacia E tem algumas intervenções Que foram planejadas Estou propostas aqui Eu queria sugerir A comissão Que a gente pudesse fazer Um acompanhamento A gente quando digo Estou me inserindo já Como ente federativo Que por exemplo Nós temos a proposta De implantação Das UTRs A gente medir Inclusive prazo E a eficiência E a eficácia Das UTRs Na melhoria Da qualidade Do rio Acho que esse é um dado Importante Que a gente precisa Acompanhar Tem por exemplo A ampliação Do bombeamento Qual é o prazo Que isso será executado E também se a gente puder Ter índice O quanto isso pode melhorar A qualidade Da água Do rio Guandu O Hélio do Inéia Falou da dragagem Do rio Poços Ipiranga Que a gente considera Vital Inclusive com a recomposição Do dique Que separa O rio Poços Do lagoão Se a gente pode agilizar Ou impulsionar Ou ter meta de prazo Pra essas obras Serem executadas Porque elas são Muito importantes Para a qualidade Da água Captada Na ETA A eficiência Da fiscalização Isso é importante Inclusive de forma Consorciada E acho que Essa proposta Do Inéia Do projeto Alga É importante Porque une ao Estado E a Prefeitura De Queimados São apenas 33 empresas Não é um conjunto Muito grande Numa área Um território Muito restrito Então acho que É plenamente possível Essa fiscalização Dos órgãos públicos E também Levantar aqui Uma outra pauta Deputada Lucinha Que são as estações De tratamento De esgoto As ETAs Que estão em queimados Prontas para operar E que não estão operando Essas ETAs São 14 estações Se não me engano Elas atenderiam Algo em torno De 75 mil pessoas Um terço Da população De queimados Isso é urgente Estar lá pronto Para operar E também Não dá para jogar Só no colo Da Prefeitura De queimados Porque Eu diria Que os prefeitos Vendem o almoço Para comprar Janta Não dá para jogar Delegar toda Essa responsabilidade No colo Do órgão São 14 estações Também de esgoto Que já estão prontas Para serem operadas No município de queimados Exatamente O quanto que isso Contribuiria Reduziria a carga orgânica Ali nos rios Que vêm De queimados E por fim E por fim E o quanto O quanto que cada Cada ação Dessa vai repercutir Positivamente Na qualidade Da água E para terminar Deputada Eu queria Que me oferecer E com a legitimidade Que eu falei Aqui Para participação Nesse TAC Eu acho que Esse TAC Precisa levar em consideração Os municípios O município É um órgão Importantíssimo No cuidado Na proteção ambiental Na preservação Na recuperação É o órgão Que está mais perto Ali do território Das pessoas Então esse TAC Ele precisa convergir Se não todo recurso Mas uma parte dele Para estruturação Dos órgãos ambientais Locais Das prefeituras E a partir daí A gente tem política Que não é só de saneamento Mas outras políticas Que vão repercutir Na qualidade da água Eu destacaria Por exemplo Aqui Foi falado em reflorestamento Mas eu destacaria Aqui por exemplo Programas de educação ambiental Que é importante Eu diria que é vital Para que a gente possa Ter realmente Mudança de comportamento Que vai repercutir Na qualidade da água Então eu termino Aqui a minha fala Agradecendo muito A oportunidade A acolhida Parabenizando A Assembleia Legislativa Parabenizando O Ministério Público Que foi Aguerrido Nessa Essa luta Nesse questionamento Em relação A barragem E a gente não conseguia Compreender Como é que Poderia investir 140 milhões Numa obra Que não ia tratar Um milímetro de esgoto Com os danos ambientais Consequentes Então eu quero aqui Encerrar Mais uma vez Agradecendo E colocando A disposição Da comissão Muito obrigado Gostaria Gostaria de agradecer A sua presença E ao mesmo tempo Nós vamos tratar Da questão Dos municípios Da Baixada Fluminense Numa próxima audiência Eu vou na audiência De novembro Que foi solicitada Pela deputada Luiz Paula Aprovada por nós aqui Nós iremos fazer Uma reunião Pode ser que seja Até Na Baixada Fluminense Para tratar Dessa questão Para que a população Também possa Participar efetivamente Eu gostaria de ouvir Através do Zoom De um pedido Da deputada Marta Rocha Que tem muito a acrescentar O professor Addocto Ottoni Via Zoom Pode ser? A TV Alerja Está preparada Para isso? O professor Addocto Ottoni Nos ouve? Sim, estou Estou ouvindo perfeitamente Então está ótimo Pode falar Pode falar Está ótimo Eu prefiro Eu tinha preparado Uma apresentação Mas eu acho melhor Não fazer Está tendo uma defasagem Entre a fala E a imagem Então eu vou falar Somente Pode ser? Perfeitamente Eu queria Trazer Algumas contribuições Que eu acho Que são muito importantes Primeiro Aproveitando a presença Da CEDAI E do INEA Nessa audiência pública Colocar Uma contribuição Importante Nesse bombeamento Que a CEDAI Está fazendo Para A Lagoa do Bandu O bombeamento Da água do rio E Guandu Para a Lagoa do Bandu Não é importante Somente Para diluir o esgoto Não é o principal Que o problema É a geosmina São as senotoxinas É muito importante Que a CEDAI Junto com o bombeamento Seja um bombeamento Bem dirigido Que a CEDAI Faça a medição De velocidade Ao longo da Lagoa Que o que causa FITOPLANTON Cianobactérias E cianotoxinas É a estagnação Da água Por isso Que o bombeamento É importante Mas tem que ser Um bombeamento Dirigido Para você garantir Que toda aquela Lagoa Ela melhore A circulação Se você fizer Um bombeamento Mal feito Botando circulação Hídrica Numa parte da Lagoa E a outra Mantendo estagnação Você não vai ter eficácia Adequada No controle Da eutrofização Que é a produção De algas Então eu queria sugerir Aproveitando a presença Do Humberto Aqui presente Na audiência pública Sugerir que a CEDAI Messa velocidade Ao longo da Lagoa Principalmente da Lagoa Maior E da Lagoa Menor Medir prismas De velocidade Para poder fazer Um direcionamento Estratégico Né Dessas Desse Jato Difusor Que eles vão colocar Na Lagoa Para garantir Essa circulação Hídrica E deixar a água Em direção Ao exultório Da Lagoa Porque isso Vai ser fundamental Para reduzir O processo De eutrofização Hídrica Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Que eu queria falar É fazer uma crítica Severa A implantação Dessas UTRs Da forma Que foi apresentado Pelo governo Do estado Pela CEDAI Essas UTRs Primeiro Primeiro aspecto Crucial Você teve De estudo De alternativas Então se definiu Uma alternativa E em final do mundo E não é bem assim Não existem Outras alternativas Que eu acho Que esse conceito De você tratar O rio Para mais rapidamente Despoluir A Lagoa do Guantú É uma alternativa Bastante interessante Mas será que Essa alternativa Que foi proposta Aí Pelo governo do estado Pela CEDAI É melhor? Eu quero crer Que não é a melhor Sabe por quê? Se você for analisar O ponto Onde está localizado Essas UTRs Uma no Rio Queimados E outra no Rio Ipiranga Esse ponto Fica perto da Lagoa Depois da confluência No caso do Rio Queimados Do Rio Queimados Com o Rio dos Poços E no caso do Rio Piranga Do Rio Ipiranga Com o Rio Cabo Sul Acontece que A principal poluição Para esses rios Não vem desse ponto A principal poluição Desses rios Vem da cidade Vem lá da área urbana De Queimados E vem da área urbana De Nova Iguaçu Então Você tem vários quilômetros De rio Com solo abandonado É área rural Abandonada Que não tem Lançamento Expressivo De esgoto Então na realidade Vai se gastar Uma estação De tratamento de rio 2 mil litros 2 mil e 500 litros por segundo Onde a principal vazão De contribuição de esgoto É bem menor Que está lá em cima do rio Vários quilômetros A montante Logo depois da área urbana Então eu queria sugerir Aqui nessa audiência pública Que a CEDAI E o governo do estado Analisassem Uma outra alternativa De implantar Em vez de implantar Duas UTRs Nessas regiões Duas UTRs caríssimas 130 milhões de reais Vai implantar e operar Durante um ano Você vai fazer uma obra Muito mais barata Implantando estações menores Logo depois da área urbana Vai ser muito mais barata E mais eficiente Porque a vazão do rio É menor Você tem mais esgoto Concentrado E vai ter mais eficiência No tratamento Essa é a primeira crítica Não houve em outros Subalternativas Que tem que haver E eu queria dar essa sugestão Em vez de plantar Duas grandes UTRs Implantar cinco pequenas Cinco pequenas Estações de tratamento De rio Uma depois No rio dos Poços No rio Queimado No rio Sarapo No rio Cabo Sul E no rio Ipiranga E de qualquer Esse é o primeiro ponto Agora É um outro conceito Da qual ele foi elaborado Que é questionável Por que esse conceito É questionável? No primeiro ponto Ele pode agravar Inundações Porque você vai botar Uma grade no rio Para reter lixo Depois da grade Você vai botar Uma caixa de areia Dentro do rio Pelo que eu entendi Da proposta Depois vai fazer O tratamento do rio Né? E obviamente Isso tudo Na hora da enchente Vai gerar perda de carga E quem é que não se lembra A inundação Em queimados Que ocorreu Me parece em 2009 2007 Que teve uma inundação Que morreu Gente inundou E aquela região Pode ser suscetível A inundações E você vai botar Como solução Uma instalação Que vai gerar Uma perda de carga Expressiva Que pode agravar A inundação Esse é o primeiro ponto Segundo ponto De impactos ambientais Negativos Dessa intervenção Em que consiste Essa estação De tratamento de rio Que está sendo proposta Que você jogar Produto químico No rio Para tratar Quimicamente A água do rio É um processo Muito bom Para tratar esgoto Agora o rio É um organismo vivo Você tem fauna E flora E no topo Da cadeia alimentar Você tem os peixes Quando você joga Sulfato de alumínio Para tratar o rio E você gera Automaticamente Uma redução Uma redução brusca De pH Que pode afetar A biodiversidade Do rio Gerando impacto Negativo Então esse tipo De processo Não foi analisado Na avaliação Técnica ambiental Dessa implantação Existe um outro aspecto Também muito preocupante Como esse processo Consiste em lançamento De produto químico No rio E um dos produtos É o sulfato de alumínio Você ao jogar Sulfato de alumínio Que pode gerar Liberação de alumínio Para o rio E a gente sabe Que o limite Superior de alumínio De acordo com a resolução Conama 357 Na água de rio É 0,1 miligramas Por litro E você já tem Teores de alumínio Naturalmente Antes de implantação Da Uterra Você já tem Teores de alumínio Dissolvido na água bruta Que a acetar e capta E isso vai aumentar E obviamente Esse alumínio Pode ser também É captado pela cadeia alimentar Vocês sabem Que tem peixe Na lagoa do Guandu Você tem toda Uma cadeia alimentar E nos próprios rios Também tem A sua biodiversidade E o alumínio É um metal pesado Que pode se acumular Na cadeia alimentar E obviamente Isso pode acabar Chegando no ser humano Presença de alumínio Ingestão de alumínio Pelo ser humano Afora dos padrões Pode gerar Doenças neurológicas Como o mal de Alzheimer Pode gerar Problemas crônicos De rim Pode gerar problemas Até de câncer Vários problemas De toxidez E isso Vai piorar Possivelmente Vai piorar Portanto O que eu estaria propondo Que fosse analisado Pela CEDAE Pelo governo Do estado É uma proposta Alternativa A estação de tratamento De rio Que seria também Uma estação de tratamento De rio Que seria Você desviar Os rios Logo depois Da área urbana Que a vazão deles É muito menor Do que 2.500 A partir de uma Contorta Tipo basculante Ou seja Em águas altas Ela tomba E não vai gerar inundação Nas águas médias E baixas Que é a grande parte Do ano O rio é desviado Vai para uma estação De tratamento Por processo Biológico Não químico Porque você vai jogar Aquilo de volta No rio E essa água Já tratada Você então Não vai gerar Nenhum impacto Negativo No rio Obviamente Mesmo que você Não consiga tirar A poluição Como manda a norma Que aquilo ali Não é um esboto É um rio Você conseguir Reduzir de lodo Você já está melhorando A qualidade de água O rio Seja um impacto O rio O rio É estratégico Para tirar o lixo Está me ouvindo Professor Eu ia sugerir Se eu fizesse O encaminhamento Desse seu relatório Que através Da comissão De saneamento ambiental Nós vamos remeter A CEDAI Com todas Essas perguntas Essas suas preocupações Para que a CEDAI Possa responder Oficialmente A comissão De saneamento ambiental De todas as propostas Que a gestão Só fez Desde o início Da sua fala Que não adianta Construir duas UTRs E também Como o senhor colocou Medir a velocidade Da água E outra Sim Mas eu gostaria Que o nobre companheiro Pudesse encaminhar A essa Escuta só Professor Encaminhasse A esta comissão Relatório Que vossa excelência Pode produzir Através da sua fala Com toda a sua análise Criteriosa Pelo seu conhecimento Vasto Nessa área ambiental Que encaminhasse Essa comissão A comissão Vai encaminhar A CEDAI A CEDAI Através do departamento De projeto Departamento de análise Vão responder Todas as suas Perguntas E formulações E aí através Da própria comissão De saneamento ambiental Nós podemos marcar Uma nova reunião Para discutir Esse tema Porque eu gostaria De ouvir Queria agradecer A participação Do nobre companheiro Eu gostaria De ouvir ainda Já que o Ministério Público foi citado Pelo INEA Da parceria Que tem com o INEA Eu gostaria de saber Eu gostaria de ouvir O Ministério Público A Defensoria Pública Também nesse momento Já que nós estamos aí Com o nosso horário Me escasso Professor Adão Até porque esse tema É um tema muito polêmico E tem muito debate Em relação a isso E como o senhor sabe Perfeitamente Nós estamos aqui Através dessa comissão Defendendo o direito Da água tratada De boa qualidade Para a população De todo o Estado do Rio de Janeiro Pode ser assim Professor Adão Obrigada Lucinha Eu vou mandar imediatamente A minha apresentação Em PowerPoint Que eu hoje Não pude fazer Mas eu já vou Caminhar imediatamente Para a Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ E obviamente Depois eu posso Até redigir algo detalhado Mas a exposição Já vou mandar agora Assim que terminar a audiência Eu agradeço Muito obrigado Pela sua colaboração Eu sei que O professor É um estudioso Dessa Dessa tese Em relação a questão Do Guandu O porquê não Do DIC E outras questões Que foram apresentadas Vou ouvir agora O representante Do Ministério Público Até porque Em determinado momento O INEA citou Que alguns taques Já foram feitos De acordo com Estudos elaborados Entre o INEA E foram encaminhados Ao Ministério Público Alguns taques Eu queria Ouvir o Ministério Público Por favor Em relação Um todo Sobre essa audiência pública E se pudesse também Fazer um contraponto Naquilo que o INEA Colocou Boa tarde Deputada Lucinha Deputado Valdeck Na pessoa De quem cumprimento Os demais parlamentares Senhores e senhoras Deputada Lucinha Você bem sucinto Tá objetivo Louvando E parabenizando A LERJ Tá Por essa iniciativa Que eu acho fundamental Como o doutor Luz Paulo colocou No momento crucial De elaboração Dos planos diretores De investimento Das concessionárias Em um momento De necessidade Como foi dito aqui De fortalecimento Da Agenersa Lembrar que nós fizemos Uma representação Ainda era coordenador Do GAEMA Para as promotorias De cidadania Para que se investigasse A autonomia financeira Da agência E a existência De corpo técnico Justamente porque Vossa Excelência lembra O episódio do Lameirão Deixou escancarada A ausência ali De um papel Preventivo E regulatório Por parte da agência Sem falar nas questões Da P4 Que Vossa Excelência Também conduz E da P5 Quanto às ETS Que o deputado Luiz Colocou muito bem Muitas de condomínios Lá inoperantes E o PROCON Água Um monitoramento Que é feito de efluentes Dessas ETS particulares Sujeito aí A falibilidades Eu diria É um sistema impecável Mas eu vou seguir a ordem Plano de projeto De proteção Na tomara d'água Esse projeto de proteção Estava sendo requentado Estava sendo requentado Quanto às possíveis alternativas E com o apoio dos municípios Da sociedade civil E do comitê Guandu Aqui do IDC Ficou bem claro Que não era a melhor opção Mas não do ponto de vista Da escolha do gestor Mas do ponto de vista Da quantidade de falhas E omissões No licenciamento ambiental Infelizmente O INEA Aqui parabenizar o INEA Mobilizou a sua equipe E fez uma análise séria Colocando uma série de exigências Para aquela Proteção na tomara d'água Ser viabilizada Que hoje já se disse Que será substituída pela UTR Quanto às UTRs Deputado Alcinho O que a gente tem visto Que as mesmas questões Da proteção na tomara d'água Estão se apresentando É necessário um diagnóstico De um monitoramento De uma série histórica Do grau de contaminação Desses mananciais Como o representante Nova Iguaçu Colocou o senhor Cid É preciso que se avalie também Os impactos negativos Amontantes ou ajusantes É possível Como já se vem dizendo Que gere menos impactos De remanso De inundação Amontantes Do que a proteção Na tomara d'água Mas a gente já pesquisou Em São Paulo No Rio Pinheiros E eu estou buscando Maiores detalhes Sobre essa informação Que a CETESB E a SABESP Também tiveram questionamentos Lá juntamente Com o Ministério do Público São Paulo E que foi exigido O E-Arrima Deputado Luz Paulo O senhor lembra Que na questão Da linha 4 do metrô O estudo de alternativa Foi o coração Do E-Arrima Ali E eu acredito Que na UTR Não estou dizendo Que o MP vai exigir O E-Arrima A gente está levantando As informações Com o nosso corpo técnico Mas o estudo de alternativa Novamente vai se apresentar Nós ouvimos O professor Canedo Por exemplo Ele tem uma solução De 3 milhões de reais Paulo Canedo Que você joga O lançamento Dos efluentes Do Rio Poços Piranque e Mais Cabo Sul Mais amontante Mais distante Porque segundo ele Tem ali Você tem 3 metros cúbicos Por segundo Que diluiria em 120 E o problema hoje É a proximidade Da tomada d'água Eu já vi realmente Aquela mancha Ela não tem tempo De diluição com guandu Ela já entra diretamente O problema Da sugestão Do professor Paulo Canedo É que você secaria a lagoa Porque você joga Faz um barramento E joga amontante Mas que seria Possivelmente solucionado Com esse bombeamento De 3 metros cúbicos por segundo Tem essa sugestão Do professor Adácto Eu acho que assim É um diagnóstico sério Do que é poluente industrial Do que vem de poluente doméstico De queimados Nova Iguaçu Seropédica Paracambi e Japeri E deputado Alucinha Correlacionando isso Com as metas de investimento De 5 anos Que esse contrato De concessão novo Está trazendo Então faz modelagem Como é que vai estar a água Quando 30% do esgoto Coletado de Nova Iguaçu For tratado Quando 50% do esgoto Coletado e tratado de queimados For Então você tem que fazer Combinação Das variáveis Que interferem Nos poluentes Não é simplesmente Quanto uma UTR Consegue tratar de vazão Os nossos pesquisadores Estão dizendo isso Você tem que ver Como o comportamento Da bacia Vai evoluir Ao longo da operação Do UTR Para não fazer um investimento De 108 milhões de reais A gente tem um contrato O contrato é com o INEA Não é com a CEDAI Mas já se fala Em mais 80 milhões Para operar Então seria 180 milhões Para um projeto Que de repente Se investir no saneamento Num novo cenário Duraria 2 anos Ainda que ele seja desmobilizado Pode ser que a gente tenha Alternativas mais vantajosas Mas volto a dizer O Ministério Público Está preocupado Com a legalidade Desse processo Justamente para evitar O que o professor Adacto falou Que se não remova O fósforo suficiente O nitrogênio amoniacal Então a gente se compromete A manter a alérgia Inteiramente informada Sobre todos os trâmites Do licenciamento ambiental Desse projeto Nosso grupo técnico Vai se manifestar Sobre o diagnóstico De vazão O diagnóstico Da qualidade da água Sobre os prognósticos E passo para o ponto Da fiscalização A fiscalização Deputada Lúcia A senhora foi muito precisa Temos visto sim Problema O INEA Tem feito um esforço grande É uma equipe reduzida Então como o deputado Luiz Paulo falou Acredito que Tem que repensar A questão das limitações Do plano de recuperação fiscal O INEA precisa sim Se capacitar Aumentar o seu corpo técnico Ter infraestrutura FECAM FECAM é um processo histórico 1 bilhão e 600 milhões de reais Contingenciados De 2016 a 2020 Na linha aí Até de uma iniciativa De uma RI Do deputado Luiz Paulo A gente precisou judicializar Para tentar resgatar Os senhores fizeram Uma emenda Inclusive na questão Da desvinculação Salvando o FECAM Ali poupando o FECAM Veio a pandemia Tornou isso mais difícil Mas é preciso se empenhar Vai liquidar melhor as despesas do FECAM E executar A gente viu muito empenho Com todo respeito Fantasma do FECAM Que nunca foi liquidado Tampouco executado Anos em que a execução Ficou em 5% Do total arrecadado E a gente tem os royalties Do petróleo 5% Com o dólar em alta Então imagina Quanto é que o FECAM Não está arrecadando Com os 5% dos royalties Então é preciso Deputado É preciso botar lupa E outro ponto Acaba com essa questão De monitoramento Do Proconcefale Ou botar um fiscal Lá 24 horas por dia Então a partir do momento Que você exigir Sabe Com empenho O reuso Dos efluentes Industriais Você consegue Reduzir a captação E também facilitar Usar o rio Como fonte De diluição Do efluente Você faz Um circuito fechado Então você Reduz as fontes De poluição E aí Deputado Para avançar A senhora tocou aqui Eu acho que o plano Diretor dos municípios Tem que dialogar Com os planos de bacia Outro apelo Que a gente faz Os municípios Não dá para o plano De bacia apontar Uma área como De restauração E preservação Ou de recarga E o plano diretor De um município Apontar como Área de expansão urbana A gente está tentando Fazer esse trabalho Pede ajuda da LER Para chamar especialistas Nós temos ouvido Especialistas Se a gente não Fizesse Essa harmonização Do plano diretor Com os planos de bacia A gente não vai Muito longe Eu vi o PEDUI Tive o trabalho De reler o PEDUI PEDUI fala Sanear Sanear Metrópole Vários nomes Modelar Metrópole E ele aponta isso Então eu acho que O Estado Que se empenhou muito Com a PGE Para fazer A concessão Da CEDAI Agora tinha que se empenhar Com o mesmo esforço Para fazer Um estudo Em cima daquele estudo Do PEDUI De como O macrozoneamento Tem que ser feito Eu fui ler o ZE O ZE está parado Parece que um servidor Faleceu E nunca mais se atualizou O zoneamento econômico e ecológico Então a partir do momento Que você tiver Um macrozoneamento O município vai poder falar Olha o meu plano diretor Está condizente Com o macrozoneamento Ou com o zoneamento Econômico e ecológico Com o PEDUI E com o plano de bacia Porque não vai dar Para a gente ficar investindo Em reflorestamento No município Se o outro amontante Está fazendo Expansão do polo industrial Por exemplo Então É nos moldes Quase que de uma avaliação Ambiental estratégica Do território Para definir A capacidade de suporte Não só de indústrias Como até mesmo De expansão urbana Para poder falar Olha na bacia Do Cabo Sul e Piranga Aqui já não dá mais Para crescer Aqui vai ser uma zona tampão Vamos expandir para outro lugar Então é esse outro apelo Que eu faço Para os municípios Terem esse cuidado Ao licenciar Para rever o seu plano diretor Se ele foi compatível Com o plano de bacia E na revisão Dos seus planos diretores Para que se atende Para isso A gente tem expedido Recomendações Para os municípios Nesse sentido E aí Deputado Para fechar Volto na mesma linha Que os senhores e as senhoras Regulação da Genersa Fico preocupado Porque temos visto O discurso do IRM A gente não citou O Rio Metrópole hoje Mas com todo respeito Ao Estado Eu estou vendo A mesma descontinuidade Que vejo na Genersa No IRM Um órgão que tem Pouco tempo de existência A gente não consegue Ter um ponto focal No IRM Às vezes é um membro só Tem o recurso da outorga Que eu acho que os municípios Também poderiam De alguma forma Contribuir com o recurso Da outorga Para o saneamento Ambiental da bacia Eu acho um ponto importante E o IRM Deixar claro Se aquele plano Metropolitano Que foi objeto Das consultas públicas Não foi só a concessão Da CEDATE Um plano Metropolitano De abastecimento e esgoto Se é esse plano Que vai orientar As companhias Porque ali se prevê Meta de cinco anos Para queimados Cinco anos Do tempo seco Para Nova Iguaçu Para Japeri E eu tenho visto Umas falas Do Rio Metrópole Preocupantes Dizendo que eles vão Elaborar agora Um plano metropolitano De saneamento Água e esgoto Para cada um dos municípios Mas acabou de ser feito Teve resolução Do conselho deliberativo Aprovando Cada apêndice Daquele plano A lei 11.445 Diz que os planos metropolitanos Podem basar o planejamento Plano regionalizado Então não estou entendendo Essa fala De que vai ser elaborado Um plano Para abastecimento e esgoto E aí a concessionária Vai fazer o seu plano Diretor de investimento Baseado em que? Tem 62 milhões Previstos no orçamento 2022 No orçamento Do instituto Lá da região metropolitana Então, deputado E nós tivemos reuniões Com a IGUAR E com a EGEC A gente falou Não, o que vai nos orientar É o plano Metropolitano De saneamento Ou os planos municipais Mas isso está muito indefinido O nosso receio Deputado A gente vê com todo o respeito A CEDAI Que a gente lutou por anos Que é O plano diretor de investimento Está seguindo o plano Municipal de saneamento Que é votado Em bases democráticas Senão a gente vai ter Planos semânticos Planos de fachada E a empresa vai para onde ela quiser Inclusive com uma lógica Às vezes financeira Então, assim É importante que se siga Um planejamento A gente saiba qual é E aí encerrando Deputado Luz Paulo A questão da Agência Nacional de Águas Nós já tivemos Três reuniões Para saber se aquela Resolução conjunta De 2015 Da ANA com a ANS Com o DAE Com o IGAM Com o INEA Ela vai ser revista Ou se ela está sendo observada Nos prometeram que aquela Resolução de entrega De invasão entre os reservatórios Ela está sendo observada Mas segundo o professor Fredrich, o professor Adá, tantos outros Que nós ouvimos Ao autorizar São Paulo A fazer isso A gente não tem garantias De que São Paulo Vai poder depois reverter Essa água Para não prejudicar O Rio de Janeiro Então, já estamos Cobrando a Agência Nacional De Águas Inclusive, deputado Você, como a senhora colocou Para fazer uma gestão séria Do Rio Paraíba do Sul Que é um rio federal No âmbito do CEIVAP Não adianta a gente Só tratar o Guandu Se os nossos 119 metros Cubos por segundo Vem do Paraíba Então, eu termino aqui Só gostaria, deputado Lucinha De passar para a minha colega Gisela Cinco minutos Para falar sobre A ETA Guandu E o PSA Mas me colocar à disposição Dessa casa Sempre que for chamado Para prestar as informações Obrigado Boa tarde a todos Cumprimento Na pessoa da deputada Lucinha A todos os presentes Eu vou ser rápida Para não cansar os senhores Dado o avançado da hora Só complementando a fala Do meu colega Com relação ao TAC Para a reforma e modernização Da ETA Guandu A Genersa Ela participou das tratativas Nesse TAC Desde o início Na época ainda Do então presidente Doutor Luiz A gente realizou Diversas reuniões Quando o doutor Rafael assumiu Eu entrei em contato Pessoalmente com ele Para explicar a importância Dessa avança A gente oficiou Formalmente a Genersa Com a minuta do TAC Solicitando contribuições Tanto na minuta do TAC Em si quanto do plano de ação E desde então A gente tem cobrado Um posicionamento da agência E não obteve resposta Mas eu acredito Que com essas trocas de gestão Talvez isso tenha se perdido Mas me comprometo a enviar novamente A minuta do TAC E do atual plano de ação Para a agência Para fins de contribuições Reconhecendo a importância Da participação da Genersa Nessa avança Nesse ajuste E para fechar Eu acho que é importante A gente colocar Que não adianta também Falar em reforma E modernização Da ETA Se não houver depois Uma constante rotineira Fiscalização e monitoramento Do funcionamento Da ETA Guandu E nesse contexto Eu gostaria de salientar E reforçar a importância Da elaboração De um PSA Ou seja De um plano de segurança Da água Do sistema Guandu O PSA Ele é um instrumento Recomendado pela Organização Mundial de Saúde Para identificar E priorizar Os riscos e perigos Associados A um sistema de abastecimento Desde o manancial de captação Até O consumidor final Justamente reconhecendo As limitações Da abordagem tradicional Das vigilâncias Em qualidade da água Para um pronto alerta Para a população Em caso de algum perigo Relacionado ao abastecimento O Ministério Público Pediu uma recomendação Para a Secretaria de Estado De Saúde Para que exercesse A prerrogativa Que lhe é conferida Pela atual portaria De potabilidade da água Para exigir Dos responsáveis Pelo sistema A apresentação Do PSA Essa recomendação Foi acatada Essa notificação Para a CEDAI Já foi apresentada A ideia agora É que seja criado Um grupo de trabalho Interdisciplinar Com a participação De outros atores Com atuação Na Bacia Hidrográfica A Genersa Comitê de Bacia As Vigilâncias Ambientais Dos Municípios Abastecidos Pelo sistema De abastecimento Guandu Entre outros E é importante Que essa casa E a sociedade Também acompanhem O desenvolvimento Desses trabalhos Para apresentação Esse documento Que é tão importante Para garantir A segurança Da água Que vai ser Distribuída Para a população Então Essas são As minhas contribuições Desculpa Queria Só mais uma vez Agradecer E parabenizar Pela realização Desse evento Num tema Tão relevante Para a população Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Desculpa Gisela Deputada Você só um ponto Que eu esqueci Sobre a ISET De queimados Que eu vi que a senhora Se preocupou e anotou Nós firmamos Um termo de ajustamento De conduta Para a reforma Dessas Se não me engano 14 ETS Inicialmente Estava se discutindo 16 Parabenizar A secretária Andréa Loureiro Que teve um papel ativo Para que esse termo De ajustamento De conduta Saísse Agora o nosso Medo agora Depois de tanto esforço Para firmar o TAC Parece que a licitação O contrato Findou E não pode ser aditivado E aí a gente está Envolvendo o Tribunal De Contas Envolvendo já A EGEIA Para ver quem assume O que Como a senhora falou Uma matriz de responsabilidade Para que não se concluam 14 reformas de ETS E depois sejam inoperantes Imagina a reforma ETS Mas não pode fazer A ligação Tronco coletor Porque não está No plano de Investimento da concessionária Então a gente está Em cima desse TAC Porque eu acho Que é ele que atua na causa E está fomentando Os municípios A fazerem o mesmo Na reforma Das suas ETS De Minha Casa Minha Vida E de tantas outras Que são operadas Pelo município Mas não tem viabilidade Econômica Para manter Para que a gente Transfira isso Para a concessionária Para que enfim Não tenha a impressão De que está chegando Do zero Ela tem que operar O que já existe Até em nome Do bom uso Do recurso público Era só isso Deputada Lucinha Obrigado Lucinha 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 Deputada Lucinha Deputada Luiz Martins E o Fernando Cid E as ETS Que tem ali Nova Iguaçu Estão incluídas Nessas Deputada Luiz Martins Essas não Essas não O município tem encaminhado Informações Estão paralisadas lá Tem mandado lista Lá de queimados A preocupação do Ministério Público É correta E agora Como é que vai ficar Vai partir do zero novamente Tudo que se fez Vai se perder Então nós temos que pensar nisso É uma sugestão Que eu já estou apontando Que seja feita uma reunião Da Comissão de Saneamento Ambiental Com os municípios interessados Municípios de Nova Iguaçu Ministério Público E os membros da comissão Para que a gente possa analisar Essa questão E eu gostaria de ouvir Nosso defensor público Que está aqui Atentamente Aqui Sempre participando Um companheiro também De grande valia Que está sempre ajudando A sociedade civil No sentido de melhorar O relacionamento E ao mesmo tempo O enfrentamento Com o poder público Quando o poder público Não trata com respeito Quem deveria tratar Que é o consumidor final Que paga a conta da água E esgota a SEDAI Bom dia Boa tarde a todos Primeiramente Agradeço aqui Deputado Lucinha Deputado Luiz Paulo Luiz Martins Deputado Valdeque É sempre um prazer estar aqui Estou até de férias Mas vim porque Gosto sempre de participar E contribuir Aqui com os debates Aqui na Assembleia Legislativa E a gente verifica A importância Desse debate democrático Para a nossa atuação Seja a gente vai falar Sobre mensalidades Sobre água Sobre transporte Tudo a gente Faz um debate Junto com os deputados Com o parlamento Com a sociedade E consegue efetivamente Traduzir de uma maneira adequada Esses reclames da população Através de ações civis públicas Através de táxis Através de inúmeras medidas Que a gente vai tentando Contribuir para aprimorar Aqui o trabalho Em prol da população Então a gente cita aqui E eu faço o meu agradecimento Já estou há mais de 10 anos Aqui atuando E sempre 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 Conversando Com os senhores Dialogando com a população Representada aqui Pelos senhores Então é um prazer Estar aqui de férias E estar aqui Contribuindo com os senhores E entrando nesse tema De saneamento básico A gente vai observando Eta Gondú Eta Gondú Eta mesmo Porque quando a gente observa Essa situação toda Que veio de algum tempo Para cá Principalmente Fala Gondú Fala Cedá Eu lembro de Geusmina E lembro do terror que foi Porque a água É vida Sem água A gente morre E quando aconteceu Esse problema Da água vir suja Vir Com odor Cheiro Gosto Ruim Foi muito Muito difícil O pessoal da Cedá Está aí A gente teve muitos debates De lá para cá Foi Uma situação Muito dificultosa A gente fez inúmeras ações Civis públicas Para tentar Coibir Para tentar impedir Que essa situação Acontecesse Decisões judiciais Foram proferidas E depois foram suspensas Até hoje Não houve Uma satisfação Para a população Nesse sentido A gente viu Manifestações No sentido Que a população Seria indenizada Que isso Não voltaria A ocorrer E a gente vai vendo Essa situação Se perpetuando Isso não ocorreu Então quando se fala De Geusmina E se fala De uma situação De prevenção A responsabilização Assumir a responsabilidade Também é muito importante Se errou Assuma E isso aconteceu E se dizia Termo de ajustamento De conduta Para que se impedisse Uma discriminação Hidrosocial Que bairros Carentes Ficassem prejudicados Para se abastecer Somente os bairros Mais Mais Ricos Da cidade Isso é um absurdo A gente está falando De água A gente está falando De pessoas Que precisam Beber água Para sobreviver E nessa situação deputada Lucinha, é muito interessante observar todos esses investimentos que estão sendo feitos porque no TAC já coloca lá também essa previsão de investimento para comprar mais uma bomba de abastecimento nessa estação do Lameirão e a gente ainda não viu isso ser efetivado, está no TAC lá em processo judicial e a gente fala de informação, eu não tenho informação, eu não tenho informação dos TACs, das tratativas do que está ocorrendo, das ações judiciais não tenho então quando eu converso com comunidade carente que está faltando água em determinado local eu vou sim, eu pergunto para o prestador do serviço, no caso a CEDAE, agora vai ser essa AGEIA ou outra quem seja, e é importante que me respondam, é importante que respondam diretamente a população ou aos órgãos que tentam tutelar a população, e isso é muito difícil, isso não pode ser uma situação que se repita constantemente, Vigário Geral ficou sem água, eu entrei em contato para tentar verificar essa situação, é importante que me responda é importante, a população de lá precisa saber quando vai ter água de novo se a gente fica sem água, a gente precisa saber quando vai ter, a água tem que vir com qualidade sim, essa prevenção se vem de maneira equivocada tem que ser reparado, tem que ser indenizado e esse planejamento, a gente está tentando trabalhar aqui basicamente um planejamento as informações acerca dessa situação como um todo, pensar aqui o futuro como é que a gente hoje consegue planejar essa situação de saneamento básico a gente tem também, junto com o doutor José Alexandre com o Ministério Público, a gente ajuizou ações civis públicas para planejamento na situação de pandemia, de abastecimento de água durante a pandemia, foi uma dificuldade conseguir o mínimo uma mínima obrigação de você simplesmente planejar, coordenar os seus trabalhos e principalmente para a população carente, a gente não conseguia as informações do território aqui inteiro, de onde tem ou de onde não tem água como tem que ser feita essa efetiva prestação se a gente está falando de pandemia pandemia é vida, é morte a gente está falando uma das medidas essenciais para a gente combater isso fora máscara, isolamento e higienização por meio de lavagem das mãos era uma situação vital então são situações que vão se perpetuando vão se repetindo a relação vai ficando desgastada a relação vai ficando dificultosa mas é importante que seja fortalecida por quê? porque um depende do outro a gente depende a população depende do prestador a gente vai sempre depender de vocês então a gente vai ter que estar se comunicando com os senhores para tentar contribuir para essa melhora então essa tomada d'água a ETA GUNDU a gente ouviu falar disso quando a gente estava discutindo de que maneira naquela ação civil pública da GESMINA o dano coletivo poderia ser revertido para evitar que isso ocorresse novamente é importante voltar à mesa é importante voltar a conversar foi feita a privatização de parte do serviço do saneamento mas a CEDAI vai continuar a captação e o tratamento vão continuar então é importante voltar porque se a água vier com uma qualidade ruim lá vai chegar na nossa torneira da mesma maneira que vai sair de lá então é importante essa conversa é importante esse diálogo a GENESA a gente já teve um contato muito mais forte no passado táxis, ações em conjunto seria importante também voltar é um ator relevantíssimo aqui a regulação nesse novo modelo hiper privatizado como está e tentar olhar aqui deputada Lucinha a gente tenta chamar atenção para uma população invisibilizada que são aqueles que não conseguem efetivamente ter ou pagar a água que é a população que vive uma situação que além do pobre é o miserável normalmente em locais muito carentes da cidade um olhar para essa população porque sem água ninguém vive sem água você morre um olhar para ter uma arquitetura jurídica que consiga revisitar toda essa temática cerca de abastecimento de água de tarifa social de água que água é vida isso é que a gente também chama atenção nessas discussões que a gente vem travando ao longo desses últimos anos para olhar para essas pessoas que não podem pagar a água dessa maneira como hoje está disposta querem sim pagar todo mundo quer entrar na legalidade então é preciso revisitar toda essa situação de maneira dialógica conversando com todos aqui todos os envolvidos e aqui a gente fica tentando sempre contribuir já já conversei aqui com os deputados já estou explanando essa dificuldade de ver a população que chega lá para ser atendida e não consigo pagar água o que eu faço essa resposta é importante que seja dada que possa ser dada de alguma maneira então deputada conte aqui conosco eu agradeço a oportunidade e é sempre um prazer e a gente vai tentar contribuir sempre para melhorar aqui a situação da população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado eu queria agradecer o show sempre aqui na Assembleia Legislativa trabalha em conjunto com as demais comissões comissões temáticas principalmente que dizem respeito a área de saneamento e meio ambiente gostaria de destacar quando você fala a questão da tarifa social que através do meu gabinete já está sendo elaborado depois eu vou submeter aos meus pares da comissão que nós temos um decreto antigo do governador ainda da Garotinho da tarifa social por um decreto então o meu gabinete já está debruçado está estudando sobre essa questão vou encaminhar depois ao Ministério Público a Defensoria Pública aos meus pares aqui para que a gente possa aprofundar e fazer isso através de um projeto de lei que venha definir o que é tarifa social que tem pessoas que querem pagar a CEDAI não conseguem pagar porque não chega a conta para que as pessoas possam pagar o valor daquilo que ela consome diariamente em função da questão da sua demanda e essa dificuldade é uma dificuldade que é constante quando o defensor coloca a questão do Lameirão eu moro em Campo Grande com esse elevatório do Lameirão desde que eu era pequeno para você entrar dentro da elevatória do Lameirão você é obrigado a abrir a tampa e deixar quase que seis horas para depois você descer a elevatória do Lameirão ela bombeia água para toda a área da cidade do Rio de Janeiro então nunca falta água na Urca nunca falta água no Leblon nem em Panema mas em Santa Cruz falta em Olaria falta no Engenho de Dentro falta em Campo Grande falta mas na Zona Sul água não falta da mesma forma que não falta água na Barra da Tijuca agora a água produzida no Guandu que está do lado de Campo Grande que tem elevatória que está em Campo Grande que bombeia água para a cidade maravilhosa mas o povo da periferia os mais pobres nunca tem água então você tem água produzida em Nova Iguaçu uma parcela imensa da população de Nova Iguaçu aquela música do Djavan morrendo de sede em frente ao mar você tem o Guandu e a periferia de Nova Iguaçu as comunidades mais necessitadas não tem água da mesma forma você tem a produção e o tratamento da água na estação do Guandu que é em Nova Iguaçu divisa com o município do Rio divisa com o Campo Grande Campo Grande não tem água tratada em muitos lugares não tem a água não chega a distribuição não chega e ao mesmo tempo se pergunta a elevatória do Lameirão bombeia água até a Urca a Urca é a linha final da sociedade mas lá mora uma parcela significativa de pessoas que tem posso que seja empresa lá não falta água mas pode ter certeza qualquer problema que dê pane na estação do Guandu ou na elevatória do Lameirão vai faltar água na Baixada na periferia da Baixada na Zona Oeste nos bares mais populares e nós temos que definir isso como critério também tanto para a Defensoria Pública o Ministério Público temos que definir isso como critério dessa comissão vamos rever essa questão da tarifa social e ao mesmo tempo obrigar que a CEDAR enquanto empresa tratem todos de formas iguais porque trata de forma diferente o cidadão que mora em Copacabana em Panema na UCA do cara que mora na favela do Antares do Rolos ou que mora na periferia da Baixada Fluminense então é nesse critério que nós aqui da comissão também estamos atentos o deputado Valdeck sabe perfeitamente de que quantas vezes a população se desloca para vir aqui à Assembleia Legislativa para questionar que não tem água mas não tem água para a parte pobre da cidade para a área mais beneficiada tem e quando se fala da tarifa social o Valdeck é um decreto do governo garotinho nós temos que mudar isso através de um projeto de lei aprovamos aqui na casa com critério quanto você precisa para poder sobreviver quantos metros com pessoa é uma indagação a CEDAR que nós vamos fazer futuramente na reunião que vai estar marcada que eu vou encaminhar qual é a quantidade de água por habitante para que ele possa sobreviver com dignidade será que é a mesma do cara que mora em Copacabana e em Panema no Leme será que é a mesma que é fornecida na Baixada Fluminense então são essas ponderações que essa comissão também vai trazer à luz está certo tanto com o apoio da Defensoria Pública do Ministério Público para colocar isso para ser discutido também porque nós temos que discutir de que forma que água tratada que vai chegar lá no Guandu para ser tratada os projetos que estão sendo aprovados todos os projetos estão sendo aprovados aqui Valdeck os 3 bilhões passaram por essa casa aqui vossa excelência se lembra a pancadaria que foi para aprovar esse valor e os 3 milhões que foram aprovados a contrapartida foi a arrecadação da P4 lembra disso Valdeck lembro muito bem a arrecadação da P4 que é Barra Jacarepaguá que serviu de contrapartida para a liberação dos recursos para a baixada e nós defendemos aqui na casa com muita pancadaria muita discussão de que era importante a liberação dos 3 milhões de reais para resolver o problema de abastecimento da CEDAI e hoje nós estamos vencendo uma outra fase da empresa que é só agora a tomada da água e o tratamento que a distribuição já não vai mais fazer parte da CEDAI e sim dessas empresas que infelizmente que tanto por mim Valdeck a maioria dos deputados dessa comissão nós já estamos contra a privatização da CEDAI porque a CEDAI é trata da água e a água é vida mas infelizmente fomos derrotados a democracia é isso nós fomos derrotados agora vamos trabalhar para que essas empresas concessionárias venham cumprir seu papel porque o deputado Os Paulo sabe perfeitamente disso no Rio de Janeiro na cidade de Janeiro a área mais pobre que era da P5 que pega Campo Grande no Aiba Cosmo Paciência Santa Cruz Sepitiba lá é mais saneamento é uma concessão a Genesa nunca fiscalizou nunca procurou saber se a população estava sendo atendida mas a conta chega na conta chega na casa do cliente mas a Genesa nunca fiscalizou e nós vamos ter que discutir nessa questão dessas concessionárias a questão da Zonato do Rio de Janeiro que é um terço da cidade de Janeiro é um terço deputado Valdeck um terço que tem por exemplo mais saneamento como a responsável para água e esgoto cadê o esgoto tratado da Zona Oeste não tem a água só existe quando existe a possibilidade de bastante água para abastecer toda a população da cidade quando falta água o primeiro lugar que falta água é na Zona Oeste eu gostaria de terminar eu só queria fazer uma informação importante porque já que se citou aqui a situação das estações de tratamento de Norte e Iguaçu tem um dado que é importante compartilhar com essa audiência na verdade na bacia do Guandu e Norte e Iguaçu vivem cerca de 150 mil pessoas nós temos lá 18 estações de tratamento de esgoto das quais 15 estão em operação normal portanto operando normalmente estações de tratamento de esgoto públicas uma está parada e duas em manutenção então das 18 tem 15 em pleno funcionamento duas em manutenção e apenas uma parada então é uma informação para compartilhar aqui com a audiência já que esse tema foi ventilado rapidamente eu queria ouvir o representante do comitê do comitê Guandu para usar a palavra passar o microfone ali por gentileza deputado é que nós temos um roteiro esse roteiro está sendo seguido a risca excelência só pela CEDAI eu queria fazer o registro por não que a gente só um minutinho vamos deixar ali por não você é o departamento jurídico da CEDAI não é isso? sim sou procurador do estado e sou diretor jurídico da CEDAI por não não estou colocando aqui como empresa você é diretor jurídico da CEDAI por não então pela CEDAI a gente refuta a afirmação dada que tratamos de forma discriminatória qualquer parte da população é causou estranheza o doutor o defensor público afirmar isso porque nos autos isso não foi dito isso não foi tratado e assim uma afirmação dessa pública depois a gente poderia gostaria se comprovasse isso que bairros ricos são atendidos e pobres não e sem diferenciação de bairros pobres acho que nós podemos fazer essa discussão em outro momento até porque eu tenho como ler basta olhar ação civil pública doutor não está feito o seu devido registro diretor está feito o registro foi feito o registro diretor vamos ouvir o representante quem vai usar a palavra por não boa tarde boa tarde eu queria registrar que está presente aqui o comitê Guandu eu Karina estou representando o presidente Paulo de Tarso e nós anotamos todas as observações aqui que foram levantadas são muito importantes e a gente quer deixar que claro que o comitê está alinhado com a CEDA e com o INE a gente já faz bastante trabalho esperamos estar também com o ministério do doutor José Alexandre e nós queremos e esperamos as novas concessionárias também e nós estamos nessas discussões também as prefeituras o comitê está fazendo vários trabalhos para a gente desenvolver o saneamento e a gente está fazendo não apenas da Itabandu mas no desenvolvimento dessa bacia e anotamos aqui já vamos entrar em algumas discussões aqui através das câmaras técnicas pois não bom como audiência pública como representante da sociedade civil no comitê do Instituto de Direito Coletivo se manifesta sim bom primeiro é uma audiência pública a sociedade está subrepresentada aqui as falas anteriores todas foram institucionais aí eu já registro a ausência da população falando na audiência pública mas tem várias entidades que ainda vão se manifestar da sociedade civil então está ótimo as 14 horas a audiência ainda não acabou a audiência se encerra as 14 horas importante em relação a alteração da licitação da CEDAI com redução do DIC e a enfim a colocação do diretor que haverá uma redução pequena em relação ao custo isso também nos preocupa significativamente uma vez que um DIC o DIC licitado o custo para fazer o DIC licitado é muito superior à proposta e essa surpresa essa solução de engenharia ela seja posterior à licitação também é bastante preocupante em relação ao tratamento no Rio que foi inclusive esse recurso para fazer essa obra é um recurso do Comitê Guandu foi aprovado pelo Comitê Guandu o professor Adalto trouxe brilhantemente aqui as preocupações dele preocupações essas que deveriam ser prévias à aprovação inclusive do recurso do Comitê Guandu para fazer a obra então também fizemos essa anotação aqui para levar como também membros do grupo de trabalho de saneamento básico nós levaremos essa questão e solicitaremos também ao professor Adalto que encaminhe o estudo e as preocupações para que a gente pondere isso inclusive em relação ao financiamento dessa obra afinal de contas é o Comitê Guandu o responsável pelo acompanhamento e estendo a comissão de saneamento básico da Alerj a presença no Comitê Guandu da mesma forma que o Comitê Guandu está aqui presente que vocês também se façam presente nas nossas reuniões e como último ponto amanhã nós teremos uma reunião que é uma reunião conjunta entre o grupo de trabalho de saneamento básico e o grupo de trabalho da CETIL que é de legislação enfim que a gente vai discutir sobre o manual operativo para priorização das ações do plano estratégico de recursos hídricos da bacia hidrográfica amanhã então também estendo aqui o convite inclusive é um planejamento de 23 a 26 então se a gente não existe política pública sem dado e sem planejamento então esse diálogo é essencial inclusive com a presença da sociedade civil e aí termino minha fala muito obrigada eu agradeço a sua manifestação e queria só solicitar aliás agradecemos o convite também se tiver um calendário de reuniões que possa nos fornecer nós faremos todo o esforço para que a comissão se faça presente nas reuniões não temos mas o mais importante é ter o calendário não é isso? Obrigado você vai se posicionar pelo menos o que eu gostaria de ouvir aqui o representante da ONG que está pedindo para falar mandou aqui a defensoria da defensoria socioambiental está aí? isso senta aí que nós vamos levar o microfone para você querido esse que pediu para falar que eu concluí aqui obrigado porque o representante da associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental não veio teve duas que não vieram tem a pastoral do meio ambiente e ecologia que também está presente por favor obrigado deputada Lucinha eu que já participei várias vezes lá na zona oeste da sua área inclusive em relação àquela usina lá que polui até hoje e nós ajudamos a construir boa parte do que temos hoje de planta de participação social o comitê da Bahia de Guanabara fomos uma das instituições que ajudamos a construir aquele comitê que tem uma baixa atuação o comitê Guandu a mesma coisa nós não ajudamos a construir mas fizemos parte logo nos primeiros anos de criação daquele comitê o que nós percebemos é que os comitês de Bacia são figurantes dentro do processo não conseguem alterar um milímetro do que a CEDAI quer fazer ou do que o Estado quer fazer então as reuniões acontecem as propostas acontecem mas aí vem o INEA passa por cima ou vem o Estado passa por cima e a sociedade fica lá se espermeando tivemos a última reunião do comitê Guandu que temos participado bastante por exemplo o INEA apresentou o tal do Procon Água que vai ser renovado agora e eu fiz uma pergunta quantas empresas foram autuadas multadas e quantas licenças foram caçadas não responderam eu acredito que nenhuma igual na mineração é uma coisa absurda na sua área lá em Zona Oeste as empresas que usurpam o bem mineral e continuam entrando no órgão pedindo concessão de lavra que são autuadas uma, duas, três vezes e não é caçado o CPF daquela não é nada continua lá então o Estado tem a máquina mas para que? qual o custo-benefício? qual o retorno? se nós saísmos daqui agora formos enqueimados é um absurdo ver aquele rio branco igual o leite de tanto produto químico as capivaras as capivaras estão ficando cegas pelo tacaino dos animais jogaram o tal pó fosloque na água os peixes amanheceram todos queimados eu disse gravado e aí a CEDAI se apropriou do rio não discute muitas das coisas com o próprio comitê diga-se passagem foi excluída agora da câmara técnica nessa última reunião porque em cinco reuniões a CEDAI sequer deu satisfação o regimento interno caçou a participação da CEDAI então a gente percebe nós pescadores sociedade que nós temos o espaço de participação mas o espaço não não dá o retorno que deveria então com água renovas e renovas e as empresas continuam poluindo eu fui conselheiro do FECAM por um ano era uma coisa horrível você ser conselheiro como sociedade dentro desse espaço e ver que tudo era combinado em pé de ouvido para atender prefeitura já era tudo combinado eu fiquei lá um ano não sei como e as ações de fato não saiam hoje a maior poluidora no meu entendimento das bacias das bacias na Bahia de Guanabara e de Sepetiva é CEDAI porque a CEDAI só fala em captação e tratamento de água e esgoto cadê as propostas gigantescas da CEDAI para coletar aquilo que ela está fornecendo para o seu cliente porque entra água tratada mas sai esgoto e como é que coleta e se trata então essa conta nunca fecha a CEDAI hoje eu falo isso e o pessoal da CEDAI fica às vezes meio revoltado a CEDAI fornece água de reuso para a população exatamente isso porque ela trata esgoto esgoto que vem do Paraíba do Sul esgoto que vem de Queimados de Nova Iguaçu e por aí vai e aí fornece para a população água de reuso cheia de produtos químicos vários processos já rolou Ministério Público Federal Polícia Federal sobre cartel da CEDAI na questão do tratamento que são toneladas e toneladas de produtos químicos inclusive com a participação de funcionários da empresa que montaram esse cartel para fornecer essa quantidade de produto químico então deputada para fechar se não botar todos os atores que discutem esse problema a gente está vendo agora a Câmara Metropolitana que tem lá uma proposta então é muito chefe para pouca tribo a questão é uma só é água mas esse aqui discute uma coisa aquele lá discute outra coisa diferente tome dinheiro para cá dinheiro para lá e o problema continua então tem que colocar todos esses atores numa mesa e chegar num consenso qual é a proposta a CEDAI apresenta uma proposta única sem nenhum uma outra proposta o professor Adacto cansa de apresentar aqui soluções viáveis e mais baratas mas não interessa para a empresa o professor Canedo da COPE que é também entendido apresentou várias propostas mas que a CEDAI não quer aceitar então seria interessante essa comissão reunir todos esses atores com todas essas informações para fechar algo que resolva o problema não seja um paliativo porque o que a CEDAI vem fazendo até agora mesmo faturando toda essa montanha de dinheiro é o mais do mesmo não consegue resolver o problema de fornecimento e abastecimento d'água e o Estado e aí eu fecho mesmo é tão preocupado com água que colocou uma central de tratamento de resíduos que não trata nada em terra tudo em cima do arquivo piranema que é a CTR Santa Rosa o professor Adacto estava eu e ele lá eu tenho isso tudo filmado eles inauguraram sem colocar sem terminar a colocação da manta e dos sensores já estavam jogando lixo se a deputada for hoje no entorno daquela CTR as pessoas não bebem mais água de poço que está tudo contaminado com o chorume isso é a preocupação do Estado com o recurso hídrico uma fiscalização ineficiente as empresas poluem nada acontece e vamos falar de dinheiro para resolver um dia quem sabe eu queria agradecer a sua participação e dizer que prestei atenção nas suas palavras quando você fala de resíduos sólidos seropédicos a Universidade Rural teve oportunidade de algumas audiências públicas se manifestar em relação a questão da estação de tratamento de resíduos sólidos seropédicos a princípio quando foi feito o desmonte de Gramax lembra só foi feito o Gramax eles queriam colocar essa estação de tratamento de resíduos sólidos na impaciência um bairro pobre lá da minha região da zona oeste e a população se mobilizou a tal ponto que nós conseguimos junto a Câmara de Vereadores na época que eu era vereadora e mais o Tribunal de Justiça e mais outros atores envolvidos nós conseguimos banir a estação de tratamento de resíduos sólidos de paciência que estava a 50 metros dos conjuntos habitacionais das áreas mais pobres nós conseguimos tirar de paciência mas infelizmente a mobilização de seropédica foi muito aquém e por isso mesmo tem um risco sério aquele aterro sanitário que é uma coisa que nós vamos discutir através dessa comissão porque nós temos o aquífero ali de Piranema e ali afeta diretamente a questão da estação de tratamento de resíduos sólidos afeta diretamente a questão do aquífero de seropédica de Piranema para fechar nós temos que ouvir aqui já que a minha amiga que falou que nós ouvimos as instituições as ONGs que participam dentro do nosso cronograma agora vai falar a pastoral do meio ambiente que é a Valéria ainda tem os sindicatos dos trabalhadores da CEDAI também que está então eu vi o meio de remotos está presente tem alguém da pastoral ainda de Nova Iguaçu não tem então Ângelo olha só nós fizemos as inscrições dentro daquilo que foi programado através do roteiro nós temos que ouvir a mesa Ministério Público CEDAI na Genécia todos os órgãos envolvidos vamos então ouvir o representante que está participando por Zoom para poder fazer o uso da palavra é Humberto Humberto do Cinti Sama e depois Aris Girota do Cinti Águas Humberto ainda está conosco na sala virtual Humberto há bastante tempo que ele está é estava desde o início aí Oi ele saiu Aris Girota Aris Girota você tem a palavra Aris Girota por favor seja bem-vindo muito obrigado deputado 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 quero agradecer imensamente oportunidade quero saudar os representantes do Ministério Público da Defensoria e todos os servidores públicos pelo dia de 28 o professor Adato para mim é uma referência na questão ambiental e do saneamento do Rio de Janeiro os movimentos sociais também sejam muito bem-vindos vou ser muito breve porque o assunto ele é apaixonante o assunto ele mobiliza toda a sociedade como o defensor muito bem colocou a água é um item essencial na sobrevivência humana e portanto é preciso deixar muito claro aqui e aí falo com esse companheiro que me precedeu que é um dos movimentos sociais mas a CEDAI ela tem sido tratada e a deputada Lucinha que nos acompanha sempre foi uma defensora da empresa pública da empresa Eficientes como deputado Valdeck a CEDAI ela tem sido tratada como agente do processo nós temos aí representantes da empresa o doutor Humberto o doutor procurador que é representante jurídico o diretor de produção que são atores que atuam na CEDAI que segue determinações técnicas doutor Humberto que é uma participação muito importante na construção do saneamento do Rio de Janeiro doutor Cid juridicamente referendo e fez uma defesa importante em relação a fala do defensor e é importante ressaltar isso que a CEDAI durante a pandemia ela cumpriu um papel que até então ela deixava a desejar ela passou a levar água doutor para as comunidades num rotígio de entrega por carros pipas onde a CEDAI efetivamente não entregava água isso se provou com a pandemia na pandemia a CEDAI deixou de cobrar contas principalmente das populações carentes e aí dialogo com uma outra fala que foi feita não me recordo quem fez aqui em relação ao que nós chamamos de racismo ambiental é verdade existem alguns lugares no estado do Rio que não recebem água mas essa comissão vai poder se debruçar sobre isso porque existe uma legislação que impede a CEDAI de levar água onde os imóveis não sejam regularizados então a CEDAI ela responde a um sem número de fiscalizações tribunal de produtos ministério público INEA AGENERSA a própria comissão de meio ambiente essa comissão que estamos aqui em audiência então a CEDAI ela tem uma responsabilidade muito grande e no tocante a questão da geosmina porque eu queria falar outras coisas mas geosmina é muito importante falar e vai deixar muito claro aqui é preciso entender que o fenômeno da geosmina acontece todos os anos ao longo dos últimos 19 anos apesar de acontecer a CEDAI conseguiu seguir o protocolo de segurança do comitê de bacias e esse fenômeno não era sentido pela população mas estranhamente no ano de 2020 esse protocolo não foi seguido por quê? porque nós tínhamos à frente da empresa uma presidência que não permitiu que isso acontecesse logo após isso foi indicado para a diretoria de produção da empresa um ator que hoje é o principal executivo do grupo privado que ganhou a concorrência da CEDAI e foi exatamente nesse período que a geosmina veio e aconteceu então o defensor está certo quando diz que tem que ser investigado que as respostas tem que ser dadas o Ministério Público também tem que ser respondido porque isso ficou numa obscuridade da história onde a CEDAI aparece como o companheiro acabou de mencionar como a responsável pelo processo e isso não é uma verdade é preciso dizer que em relação aos municípios a CEDAI atende com os votamentos sanitários aqueles municípios com os quais ela mantém convênio porque a responsabilidade que isso é uma questão legal é dos municípios e agora nesse momento da história nesse triste momento deixa ele concluir o pensamento dele para concluir para concluir concluir seu pensamento nesse triste momento que a gente vive o principal ator da empresa privada tem uma entrevista dizendo que ele vai fazer o saneamento ele vai fazer o saneamento nos municípios onde esses municípios estiverem em planejamento e se debruçarem a regularizar com os locais ou seja eles já colocaram no edital de concessão que eles não têm a obrigação de cumprir com isso e a questão do Guandu é muito delicada porque a CEDAI continua produzindo água vai continuar tratando uma água contaminada com esgoto e rejeitos industriais e que vem fazendo isso com muita propriedade porque nós abastecemos 12 milhões de pessoas e onde nós abastecemos resultado de uma pesquisa nacional agora o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado com menor incidência de doenças de vinculação hídrica isso é o atestado que a CEDAI é competente no que faz agora se as políticas públicas e se determinações governamentais não levam não permitem que o trabalhador da CEDAI conclua o seu trabalho e execute o seu trabalho é outra história eu pedi para o companheiro concluir que eu tenho mais uma uma representante aqui eu preciso deixar isso claro eu agradeço a oportunidade de nada e faço um apelo a vossa excelência o deputado Valdeck e os demais parlamentares temos um projeto de lei tramitando nessa casa que visa a manutenção dos empregos dos trabalhadores e nossos técnicos tem total competência para integrar os quadros do INEA por exemplo que está totalmente dilacerado no seu corpo técnico então que esse projeto possa ajudar os trabalhadores e o próprio estado que está carente de mão de obra especializada muito obrigado saudação a todos nesse dia 28 de outubro isso eu queria agora convidar a Dani Luiz que é do movimento de mulheres da Lagoinha está presente aí? sim boa tarde boa tarde pode falar eu não estou conseguindo aqui administrar a questão do vídeo mas eu acho que vocês conseguem me ouvir o áudio está ótimo o áudio está ótimo então eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade primeiramente agradecer a todos os senhores deputados com todo respeito a essa comissão nós gostaríamos de lembrá-los que o território não é de vocês que nós como mulheres gostaríamos de estar incluídas nos processos de debate democráticos principalmente denominados audiência pública debo lembrá-los que estamos no meio de uma pandemia e que poucas de nós temos acesso à internet ou mesmo aos meios de comunicação lembrá-los meu nome a senhora me apresentou Daniela estou representando aqui 200 mulheres cadastradas um movimento que acontece em Lagoinha área onde está inserida a ETA do Guandu que é considerada a segunda maior estação de tratamento de água do mundo porém ela está situada também em uma das periferias mais pobres de Nova Iguaçu eu sou professora da região eu lido com crianças mães e toda a comunidade e nós percebemos que não temos voz e somos cada vez mais invisibilizados como ações como essas que nós não temos voz você está tendo voz você está sendo ouvido na comissão agora a gente está tendo voz sim mas que a população realmente possa estar participando e estar ciente de todos esses atos de forma mais transparente com relação à publicidade também e nós queríamos passar para ser mais rápida algumas demandas que nós temos com relação ao que a gente precisa e que a gente solicita a questão do saneamento que é muito grave nós não temos ali condições nem de áreas do mínimo saneamento básico oportunidades para ações sustentáveis e agroecológicas dentro da comunidade a gente quer alertar também a questão de que são mais de 5 mil moradores que existem ali nessa região e que a gente gostaria de solicitar uma audiência pública mas que fosse não uma mesa como o colega Gilberto falou mas que fosse no nosso território eu percebi que foi algo que já foi levantado aí e dizer que a gente também tem ali a questão para concluir Dani Dani para concluir por favor sim e nós também temos ali a questão do saneamento básico voltado pela questão do tratamento de água a qual as pessoas não estão participando as mulheres nós gostaríamos de estar mais atuantes dizer que nós ali temos movimentos voltados para a questão de sustentabilidade nós temos feiras agroecológicas nós temos ações Dani por gentileza gostaria que você concluísse e deixasse para usar a palavra no próximo momento porque as 14 horas começa a sessão plenária os deputados tem que ir para o plenário tá ok então muito obrigada pela oportunidade isso Lucinha só deixar registrado que o deputado Eleomar Coelho não está presente é membro da nossa comissão da região metropolitana mas o seu mandato assessorista presente na audiência desde o início da sessão então fazer o registro aqui antes de encerrar queria agradecer a presença de todos de todos os segmentos aqui presentes Ministério Público Defensoria Pública que são sempre nossos parceiros atuantes aqui na comissão de saneamento ambiental falar para as representações que estão aqui no Rio Iguaçu pode contar com a comissão do saneamento ambiental do que precisar os demais municípios da Baixada também falar para a CEDAI para o Humberto da CEDAI que os recursos foram aprovados aqui para essa casa é bom salientar que esse relatório seja encaminhado de quanto gastaram 500 milhões foi um gasto até agora o desembolso dos 500 milhões de que forma foi feito e ao mesmo tempo o que ficou desse empréstimo que foi liberado pela Assembleia Legislativa qual a destinação que vai ter e pedir toda a parte de documentação que encaminhe a comissão a nossa próxima reunião de acordo com a solicitação do deputado dos Paulo já foi definida agora para novembro aí vai estar presente a CEDAI a Genesa as empresas que vão operar o sistema que vão distribuir essas novas concessionárias e aí também irei avisar também aos representantes daqui que estão presentes aqui hoje que se interessaram por esse tema vai ser um tema mais complexo que é para discutir com as concessionárias qual o papel delas aí o Ministério Público tem um papel fundamental temos que discutir será que vai ter água para todos aí o Ministério Público tem todo o levantamento como também acredito que a CEDAI também tem um grande interesse em discutir esse tema e agradecer mais uma vez a presença de todos foi a primeira reunião desse ano da comissão porque nós passamos por um processo de pandemia então nós tínhamos um problema a sede de comunicação tanto o deputado Valdeck como o deputado Eleomar Coelho que está retido lá em Paraty como outros deputados também então achei melhor deixar para uma audiência presencial já que a CEDAI já estava já atuando em relação o que foi deliberado através da votação aqui na casa que foi a privatização da CEDAI e a contrapartida que veio para o estado do Rio de Janeiro e também para alguns municípios do nosso estado então eu queria agradecer a presença de todos e passar a palavra aqui para o meu amigo Valdeck que esteve comigo até esse momento 30 segundos só em nome da comissão da região metropolitana que se une frequentemente sobre os temas da mobilidade do saneamento da habitação enfim e sempre faz isso em parceria com as comissões permanentes agradeço a parceria com a comissão de saneamento ambiental acho que uma audiência longa mas com muitos elementos de informação a serem desdobrados em outras agendas e queremos só agradecer a todas as representações oficiais e da sociedade civil Lucinha aí você conclui eu antes de concluir eu vou depois encaminhar a CEDAE e Humberto as perguntas que foram formuladas pela comissão de saneamento ambiental da mesma forma alguns esclarecimentos ao ministério público que pudesse também orientar a comissão e a própria defensoria pública para que a gente possa dar andamento e a próxima reunião já está marcada para novembro desde já agradeço a presença de vocês eu vou dar que não sei correndo que duas horas da tarde às quatorze horas abre a sessão do plenário obrigado a todos 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 a todos